Eu só quero ouvir o Watchtm, mas eu posso ver o Watchtm, é o Watchtm, é o Watchtm, todos os domingos Watchtm. Não era fixe haver um bar, aquelas reportagens da Time Out, abriu um novo bar em Lisboa e é um bar só com bebidas de mares de pessoas, tipo até aquilo do George Clooney. Sim, sim, as barras do Mr. Beast, não é? O whisky do Conrad McGregor. Está aqui no conceito. Isso é a evolução da Glute, quase. Pronto? Sabes a Glute? Não, disse que sei, mas não sei. Depois foi eu perceber logo, eu percebi logo. Eu já conheço esse teu sim para baixo. Glute, não, são aquelas lojas que têm os produtos loucos. Sei, não é? Que têm produtos, têm M&Ms, tipo de... Americanas. São 10 anos, tipo de americanas, não é? São, 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 que tem normalmente em Prime, é onde há Prime, é na loja da Glute. Qual é que era a loja que tu curte? Qual é que era a loja não, qual é que era o teu produto que querias ter? Cá? Sim, tipo... Ou quer ter o quê? Em casa? Ou numa loja? Não, não, que querias comercializar, como o gajo tem a Prime, o Logan, o que é que tu querias ter? Já pensaste. E tu sabes que já pensaste no momento. Não, mas assim, ou seja, produtos alimentares ou mais para aí, não é? De consumíveis de... Consumíveis. Ah, não sei, eu inclino-me logo a pensar mesmo em água, como eu sou fã d'água. Também eu, caralho. Não é? Também eu. Água que era fixe, ter uma grande água. O meu sonho era ter uma água. Ter uma água. Claro. Tu não tinhas até nome. Eu lembro que tu já tinhas pensado... Já não me lembro. Eu lembro que tu já tinhas falado disso, por acaso, agora que disse. Mas o meu sonho era ter uma água. Era tipo tornar a água cool. Imagina, investir o dinheiro todo que se investe nas bebidas, algo criativo. É boa da cool, sou muita cool, amigos. Orgulhosamente, jovem. Já. Mas na água... Fã dizes para a água. A água estar sempre associada a grandes decisões, a grandes momentos. Porque os anúncios de água... Para ser engraçado, já. São muito... E porque é verdade, até dava para pegarem anúncios. Tipo, imagina, final do Mundial, não sei o que, aí antes do penalti, ver se o gajo beira a água. Já. Não é? Tipo... O Musk, antes de mandar o Starlink para o céu, tal. A água e depois é que vai. Porque se tu reparar os anúncios de água, no geral, dá-me um bom anúncio de água. Não temos. Epá, não sei se me lembro assim de... Vês cascatas, vejo relva. É isso, é cascata. Não há pessoas associadas à água. Põe não, é muito mais natureza. Porquê? Naturaleza. Sim. São sempre fontes e... Não há nenhuma tipo... Epá, lembras-te do... Mas também é muito difícil agora entrar em águas aqui em... No mercado, ou não? Já há várias... Epá, só que primeiro tem uma margem grande. Desculpem agora a dizer... Ou seja, em vez de ser uma coisa fixe, era uma coisa de negócio. Tem uma margem grande, não é? Sim, porque é quase... Eu acho que o... Podia ser interessante a embalagem, para combater o plástico. Acho que era interessante por aí. O que é que estavas a dizer? Dizeste qualquer coisa? Não, difícil entrar no mercado. Como é que... Imagina, tu agora vais ver águas. Está lá tipo Luz, Penacova, Carvalhelhos, Estrela e a... Pá, mas eu acho que com bons anúncios, boa publicidade... Acho que havia uma janela para entrar no mercado. Não era? Tens o caso desta aqui? Não é em Portugal, mas... A Liquid Death. E ah, isto aparece... O Rogan tem isto, ou não? Acho que sim. E o Codico, acho que já vi os gajos com isto. Com Liquid Death. Epá, pois, mas isto é... Eu acho que tínhamos uma palavra a dizer. Parece uma cerveja e tipo, é água. Pois é, sim. Liquid Death parece tipo uma... E a lata e tudo, não é? Sim, sim, tem mesmo isso. Bem, por acaso tenho visto, não sei se já está a aparecer no TikTok, pá. Aparecem-me uns vídeos boeda engraçados, que é um gajo, que é de design e marketing e não sei o quê, que faz tipo, imagina, bora fazer um pacote de Oreo suar saudável. E ele mantém a cena de Oreo, puxa coisas de Oreo, por exemplo, que é vegan e mete isso na capa, estás a ver? Que é vegan, que é free cacao, não sei o quê, que é gluten free e de repente é o mesmo produto, aquilo é legal, aquela capa, muda as cores e mete tipo um cor de rosinha ou mete uma coisa qualquer e consegue parecer que Oreo seja saudável, que água faça mal. Estás a ver? Tipo, muda um bocado os nomes. Manipular. Yeah, manipula só com... E é o que já estão a fazer aqui neste... Liquid Death. Yeah. Mas, yeah, olha, cá estamos nós. Salvador. Mais um convidado aqui na estação. Está muito fixe, parabéns, não é? Está giro, não está? Está muito louco. Mais giro até daqui. Perfeito. Do que de fora. Não, fora é bom e aqui é bom. Também estamos orgulhosos, pá. É aquele Airbnb honesto, que é tipo, é bom e chegas e é bom, estás a ver? É tudo bem. Não é daqueles ângulos. Sim, sim, sim. Pois é, pois é. Que é tipo, foda-se, isso era mal e o caralho está diferente, não é? O que é que eu ia dizer? Pá, hoje estive completamente de manhã atribulada e posso confessar porque isto agora, isto vai sair já depois de estar resolvido, espero eu, porque eu quero resolver isto hoje e amanhã. que foi, já tem emprestado um fato para um casamento ou não? É pá, já. Já. E como é que é essa logística? Imagina, emprestam-te um fato para um casamento, depois tu tens o casamento, cagas o fato todo. É uma merda, não é? E depois, imagina o casamento é sexto, depois é sábado, ressaca, domingo, não dá bem, tu segunda não vais à lavandaria. Pá, pois, é um peso, não é? E eu, pronto, este meu amigo emprestou-me o fato, pá, e há dois meses, eu usei, tudo bem, estou de cagado, está ali num saquinho. Até hoje. E hoje de manhã acordo com a mensagem dele. Como é que é? Olha, tenho um casamento amanhã, devolvo-me o fato hoje. Muitoíssimo. E eu, bro, claro que sim, mais ao fim da tarde, para eu resolver esta merda. Bem, eu fui ao saco de manhã, aranha. Estás a perceber? Aranha. Bem, ligo logo. Sabes a quem? Até, giro. Quem? É que nós temos o mesmo lavandeiro, Jorge. Ah, pois é, exatamente. É verdade, antigo, antigo. Liga Jorge. Claro que eu tenho meio um bocado a identificar, tipo, senhor Jorge, tudo bem? Penta, cheia de moto, Salvador, coisa, já fui para o gajo. É que eu precisava de tudo hoje, sabes? Meteu os créditos todos. Já estava tipo, sou o Salvador, preciso de ajuda. Mas o gajo resolve. Mas ele disse, é pá, é impossível, porque os fatos foram terça, pois há os horários dos fatos. Pois, claro. Fatos não é meias. Sim, é tipo reciclagem, às terças é fatos. Já passou, às terças já passei o meu. E eu, e o que é que eu faço? É pá, vai aí um centro comercial, tal, vou ao centro comercial, chego lá antes daquilo abrir, estou lá na fila falsa, não é? Que é antes das chanhas, que já estou lá. E ela diz, tipo, impossível, os fatos foram ontem. E estou aqui nesta, até que a quinta lavandaria hoje, que vou, consigo finalmente entregar o gajo. Aquele tipo, olha, está com sorte, menino, que é mesmo agora. Sorte. Apagaste o dia. Apagaste as quartas. Apagaste o sexta. Deixo lá e depois ela começa a tirar aquilo e ela, tipo, estas nodas é que eu já não sei se saem, pá. E agora, está neste momento em lavagem, estás a ver? Está neste momento em lavagem, vou depois disto lá buscar e dar ao meu amigo, pronto, e eu dei-lhe aquela, tipo, bro. Mas tu temes esse amigo, é o que eu estou a sentir, é que há amigos e amigas, há aquele amigo que é tipo, vou-te foder o fato teu e estou-me a cagar para ti, mas esse tu tens respeito. Epá, não é bem isso, só que isto é boi da chato, porque ele emprestou-me um fato dele e eu desrespeito, aí tipo, caguei o fato todo, não devolvi, não limpei e vou entregar aquilo tudo. E é uma pessoa que precisa de fatos, que usa fatos. Já, pelo menos amanhã. Mas era que, não é fraco, é um fato. É fato normal, eu já pensei em comprar um fato e nem lhe dizer. Está aqui, era este, não era? Claro. Só que o fato, no fim, me exlocou-me muito. Mas há aqui uma pergunta que tem que se fazer, e é o que as pessoas estão a fazer. Tu não tens um fato? Como é que tu, um esteta, não tens um fato para casamentos? Vou-te explicar porquê. Isto é um grande buraco na tua estética. Não, 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 vou-te explicar porquê. Eu tenho um fato, eu até tenho dois. Só que os meus são cinzentos, boring, tipo, pretos ou não sei o quê. Ah, foste conservador, fatos antigos. Estava conservador e, de repente, tive este casamento de amigo e aquilo era mais solto e eu, é pá, não vou com cinzento. E, de repente, este meu amigo tinha um azul bebé. Porra, puto, mas tu já estás numa que tu aguentas, tu já podes ir a um casamento sem estar de acordo. As pessoas até te esperam a isso, até é desilegante se fores de acordo. Não, mas aí, não, eu estava fatos o bebê sem gravata, ou seja, estava... Isso pode-se. Ou seja, isso... Sim, sim, mas podes ir, por exemplo, com umas calças brancas, um blazer e está a andar. Calças brancas de tecido? Tipo isso? Pá, sim, tipo de linho. Ah, malta que vai assim para casamentos, como tu estás agora. Eu vou assim, imagina, eu vou assim para casamentos, sim. Agora ponho um blazer por cima e estou. E já estás. Até vim para casamento, ora, até apanhaste bem que apanhaste já roupas de alguns casamentos. Pá, emprestas-me isso para eu lhe dar, se faz favor. Pá, sim, só que eu não tenho... Pá, eu tenho dois casamentos por ano, no máximo. Ou seja, eu também não quero ter e não quero ser um gajo de fatos, pá, não sou de fato. Mas para já esta cena da lavagem é seco, tipo, a lavagem é tudo complicada, é deixar lá, não sei. Claro. Pois, mas os teus amigos estão a casar muito ou não? Ou não casam? Como é que funciona? Dois casamentos por ano? Estou bem. Não, sabes porquê? Porque eu fiz uma cena boa da boa, que é... Eu acho que levas... Eu não prolongo amizades se eu sentir que não são mesmo verdadeiras. Tipo, há amigos meus que são convidados para dez casamentos. E, pá, estás aí para um tema que eu gosto. E eu sou para dois. Eu não prolongo amizades, isto é uma frase dura, de pessoas que são... Não, porque, tipo, é um gajo que eu me dou bem, mas eu não vou... Depois há uma viagem e ele está lá a malta que é mais ou menos amigo. Tipo, eu não vou. Não me interessa muito se não é mesmo amigo. E então vou-me distanciando desses amigos. Portanto, eu tenho amigos próximos, sou convidado para dez casamentos e eu sou para dois. Estás a perceber? Se tu não alimentas relações superficiais. Sim, só da amizade, da amizade, da amizade. Estás a ver? Prefiro manter aquele núcleo. Mas eu acho que este é o equilíbrio perfeito. Não, este é o equilíbrio perfeito. Estás a escolher bem já desde... É dois por ano, no máximo, e mesmo assim já é... Então não sentes frete quando vais a um casamento? Não porque os dois vão-me apetecer, porque são mesmo amigos próximos. Eu agora tenho para ir um para o ano, acho eu. Claro. E agora, depois desta experiência, achas que vai mudar alguma coisa em ti e vais comprar um fato? Ou... Não, mas isto aqui ensinou-me uma coisa, que é que quando me emprestarem merdas eu depois vou lavá-las no dia a seguir. Eu acho que isto é que é a grande lição. Sim, tem que se... Porque é horrível este sentimento. Claro. Porque é de puto mimado, estás a perceber? Mas isso é de pai. Os pais, imagina, a minha imagem dos pais é... Os pais não deixam um fato de coisa, é tipo... Logo. Pois é, é isso, é isso. Mal chegou do dia a seguir... Logo. Há uma conversa com a Conceição. Aham. Não é? Conceição, há aqui uma questão. O fato tem que ir hoje para a lavandaria e há uma mensagem forte. Pois é. Precisa a Conceição e é a única que o pai transmite à casa. E eu, pá, hoje de manhã, acordei com a mensagem dele em pânico, estás a ver? Liguei ao Sr. Jorge, foi a minha primeira coisa, e depois liguei à minha mãe. Em segundo lugar. E a minha mãe disse uma coisa que foi... Isto entristece-me. O meu pai também disse isso de mim muitas vezes. Isto entristece-me. Tipo, falhei, não é? Já, mas é boa da forte. Claro. Isto entristece-me. Porque há merdas que é tipo... Isto aqui magoa mais a minha mãe do que eu ser apanhado com álcool, aguiado. Porque é falta de brilho. Que nem é teu. Pois, pá, é um... Mas agora, mudando de tema e dentro do mesmo tema, que é... Tu não achas o Jorge das pessoas mais fixas que já conheceste? Eu adoro o Jorge. Pelo menos o Jorge que eu conheci... Porque eu morava em Algésia, às tantas. Sim. E havia uma lavandaria, porque eu não tinha empregada doméstica. Então, punha as roupas a lavar na lavandaria. Era um sistema. Acreditei naquele sistema durante alguns anos. E sou brindado com essa família de Jorge, a sua mulher e filhos, não é? Há filhos fixos que aparecem. Sim, pá, no meio dos seres estão lá filhos. Abrem assim um dos... Pá, e o Jorge tem um sorriso. Assim, aquele gordinho de sorriso alegre e bem com a vida. E eles depois fazem entregas em casa. Ah, fazem. Ainda não estou por aí mesmo. Ah, é que eles entregam em casa. Eu só usei aquilo três vezes. Eu só usei três vezes. E eles só perceberam, porque houve um dia que eu estava lá e apareceu uma miúda e tirou uma fotografia. E quando isto acontece, sábado, as pessoas ficam lá. O que é que é isto? O que é que o senhor é? E sentiste diferença de tratamento? Um pouco, já. E é agradável a nós. E é agradável. E vale a pena. Sinceramente, vale a pena. Porque eu já estava com boa relação com ela até. Ah, tu foi mais por ela. Ela também é uma fixe. Pois é, eu já estava com boa relação. E eu sinto que depois houve a fotografia, a ligação contigo e tal. E não achas que como negócio é um negócio muito positivo para a sociedade? Que é, pegam em roupa que está suja e entregam bem lavada, bem cheirosa. Eles dão-te muito. Dão-nos muito. Pois é, dão-nos. Sim, sim. E vir de lá com um saco novo, mas para mim é um bocado como ir ao barbeiro. Que é uma coisa que te renova. Claro. E se nós passamos até ao fim do podcast, só com este tema. A capacidade que nós temos de ir com este tema é incrível. Mas eu acho que conseguimos bem. Mas é verdade, tipo, barbeiro, pelo menos a mim, tipo... Isto é os grandes temas aqui. Se um gajo... Eu acho que até posso dar uma dica, que é se às vezes um gajo está a se sentir um bocado desmotivado e estás num dia fora. Eu acho que iso ao barbeiro e vis-lá fresco. É um menino. Aquilo renova-te um bocado. Quantos dias não estava frágil, com o cabelo todo fedido, aparro o cabelo, faço barba e depois me levo com aquela toalhinha e ele ainda me faz isto. Faz os rolos, não é? E a seguir sai de lá não. Te rolos e sais de lá, tipo, de pelezinha e de facto isso aí faz-se diferença. Eu também senti-se com o manicure, pá. Tu fazes manicure? Já. É aqui que tu és impressionante. Quer dizer, não lavas um fato e fazes manicure. Pois é, pá. É impressionante, tipo. Estas incongruências. Mostra-me as unhas. Mas deixa ver. Já está muito... Olha a diferença. Não sei se o anel consegue captar. Sim, estão muito mais bem tratados. Pá, sabes que eu já estive mais longe do anel, pá. Ah, reparaste-te no anel. Desculpa. Não era para... Não, não, não. Não quis ser... Não, não. Não quis ser... Não, tu já estás há algum tempo. Eu gostei dessa tua... Pá lá, como é que fica este anel? Este anel comprei em Londres. Como é que é o... É pá, não vai ser daqueles de entra e não sai. É uma história que temos. É uma história que temos. Este anel... Vi uma miúda em Londres. Isto é de banca de Londres. Uma miúda, tipo assim, um casal meio artístico. E disse, como é que compraste ela? Um amigo meu vende isto num corner, não sei o quê. Fui lá e comprei e curti. Ah, bem, mas é que eu tenho... Olha lá, isto é... A mim eu tenho o dedo boado à magra. Isto entra-me e sai aqui assim. Então mete-me no polegar. Um gajo de não saber usar anéis. Não, não. Vou pôr aqui à mesma. É pá, a ti fica-te bem. Pá, eu tenho um ali em casa que houve uma pessoa que se esqueceu de lá e eu agora às vezes, quando estou sozinho, meto para treinar. Um gajo treinado o anel, tio. A treinar os diálogos. Porque eu nas viagens faço, tipo, imagina. Para ir ali à merceria posso levar, mas depois já é uma... mesmo um evento, não sei. Fica com o anel durante... Acho que posso ficar durante o gajo. E há só para ver como é que sinto. Ui, mas depois vou estar o ué da vez assim. A ajustar. Não, não pensas. Depois deixa estar. Um gajo depois esquece. Claro. Mas estávamos na manicure. Fazes isso, mas qual é que... De onde é que vem a tua preocupação por dedos? Onde é que tu... Onde é que tu ambicionas ser modelo de mãos? Tipo, onde é que se revê... Antes de carreira de comédia eu tinha a cena de... Achava que podia ser modelo de mãos. Por acaso, tens uma mão bonita. Mão de pianista. Pois, que é esta que faz assim. Tu consegues fazer isto, Anel? Senti que tu foi mais suave. É, não é? É que um... Tens, tens, tens. Qualquer coisa aí nem só. E eu até treinava tipo... Pá, uma mão que tipo mete uma noz num sítio. Estás a ver? Tipo, não sei tipo... Não, tu realmente tens uma ligação com as mãos. Manicure. Fazes este gesto. Fazias aquilo com o skate. Pois é. Todos os teus dinhos e sete dinhos mais. Pá, e tem outro truque, por acaso, de dedos. Que, pá, é um bocado chato porque vai parecer que é... Não, não, não é esse. Vai parecer sexual, mas não é. Sim. Mas imagina, eu consigo mexer o dedo a uma velocidade supersónica. Vamos a isso. Faz mais para ali, peraí. Faz para a câmera, já. Estás a perceber? Tu nem o estás a ver. Já. Talvez fosse fixe fazermos o isolado para ver para se montar as diferenças. Estás, António? Já. Não é chueira. Crazy ou não? É tipo bug, bug dedo. Que real, que real que vai dar. Mas, pá, não tenho... Para que é que dá jeito? Para nada. Vou tocar piano, já, só. Não, pode dar jeito. Mas não dá, dá jeito para isto. Porque é o que eu estou a dizer. Isto parece que isto vai logo, não é? Vai logo para outros temas. Mas, ou seja, também não é bem isto aqui que... Sim. Que é a prática. Mas fica no ar. Fica no ar. Fica no ar, não é? Como que eu não quero ficar no ar. Mas isto é outra das ligações que eu tenho com... Com mãos. Mas manicure... Agora, pá, para já, eu... Imagina, as mulheres normalmente que trabalham nestes estabelecimentos são sempre tipo livres de boa galhofa, têm umas histórias, riem-se, estão na boa, não sou muito... Ah, mas curtes a experiência de... Curto toda a experiência, está a ver com isso. Mas faz em manicure loja ou aqueles corners, sabes, aqueles... Corner, corner. Não é corner, é aquele... Estúdio. Ilha. No meio do Colombo, sabes, aquelas ilhas. Ah, não, não, é certo louco. Pá, durava estar no meio do Colombo, tipo, seis pessoas, não é? Pé, está ali o Pedro e vê o teu cabelinho assim, só assim. Já por baixo da cena de astronauta, tipo, ali toda a gente. Não, não são essas, isto é aquele tipo estúdio, estúdio tipo numa esquina de rua, ou seja, outside, não é? Outside e só cabe uma pessoa, lá dentro. Por exemplo, e depois há esse prolongamento, há esse cuidado estético que tens com as mãos, prolonga para os pés? Eu, se encontrar o teu pé, vou encontrar um pé cuidado? Pá, de seis em seis meses, já, cuidado. Mãos sempre. Já não se vê. Está à meia. Pois, está à meia. Está por baixo da meia, portanto... Não, mas parabéns, de facto, agora tu vou reparar, nunca tinha reparado, tens umas mãos, de facto, elegantes. Parabéns. Já, magras e... Magras e longas. Não, porque acho que é a minha melhor característica física, acho que são as mãos. A sério? Eu acho que é as orelhas, as minhas, no meu caso. Ah, as tuas, sim, sim. Sinceramente, analisa a minha orelha. Sim, sim, sim. Pois é, é a medida perfeita. É a única parte que não vejo nenhum desequilíbrio, é a minha orelha. Pois é, pois é. Não é? Mas tu, tipo... Mas tu, é verdade, é verdade. É uma boa orelha, é profissional, está tudo bem. É um bocado em contramão com a cara, mas... Mas mesmo assim, tu também sofreste de glow-up ao longo dos anos. O que é glow-up? Melhorar. Glow-up. Obrigado. Para cima. Obrigado. Sim. Mas quando é que vai dar? Porque eu sinto que a maior parte das pessoas, mesmo o Carlos também, tipo, ao longo do tempo melhorou, estás a ver? O pessoal tem melhorado, mas isto vai acabar a uma certa altura. Vem aí o pico e depois é descer. Temos que olhar para velhos. Temos que olhar para velhos e ver como é que eles estão, tipo... Mas eu acho que dá... É uma boa pergunta, de fato. Sabes quem é que são as pessoas que, para mim, tipo... Não é envelhecem pior, mas é mais duro para elas. Acham... Imagina, atores que ficaram muito conhecidos por causa de séries, tipo Seinfeld e não sei o quê, tipo o George Costanza, ou o gajo do I Match Armada e do Friends, porque as pessoas só os associam a uma altura. E eles agora, de repente, tipo, tu vês o George Costanza agora e dizem... E aí, está tudo bem! Está tudo fúdido! Claro, porque tu só te lembras do gajo há 30 anos. Eu vou-te dizer, olha, um dos maiores pesadelos que eu sempre tive, desde que iniciei este caminho, neste ofício, foi sempre uma certeza. Já, tipo, imagina, antes de quase começar a fazer stand-up, porque era tipo, eu odiaria ficar conhecido só para uma coisa. Eu, por exemplo, se fosse o Kramer, já me tinha matado. Ah, que pesadelo! Kramer! A vida toda! Kramer, sim, nem sabes o nome dele, não é? Tu fizeste uma coisa e não sais daquele personagem. Pois é, pois é. Pá, é muito difícil, não é? É assustador. Mas acho que já estás livre disso. Ou tens agora, tipo... Não, tu já estás livre disso totalmente. Não estás livre, não estás livre. Imagina, se agora fizesse a Pelin durante 10 anos. Ah, não, pois, ok, ok. Sim, ainda te podes enterrar, se quiseres. Ou seja, estar nas nossas mãos. Com o que tu tens feito e com o que estás a fazer, supostamente está tudo... Sim, claro. Mas eu percebo isso, já, ficar agarrado a um desses. Mas em Portugal não sei se há muitas pessoas assim. Não, não. Não é? Em Portugal não há tanto. Em Portugal, tipo, não há dimensão quase para uma pessoa só ser associada àquilo. Ah, por acaso, vou-te dar um exemplo. Os atores dos Malucos do Rio, alguns deles. Estás a ver? Há pessoas que durante 20 anos é tipo... Pois é, ali os três da Barracabana. O Fernando... Eu lembro-me de haver um ator que era da Sociedade de Instrução de Guilherme Coçul e que ele passava-se com isso. Era um ator conhecido dos Malucos do Rio, mas tipo, era um ator, fez as peças todas. E ele andava na rua e dizia, Maluco, está o Maluco do Rio. E ele dizia, não é que uma pessoa a estudar teatro e sou o Maluco do Rio. Pois é, e ficar com isso aí. E se faz lembrar um bocado o Morangos com Sucar, tipo, Crómio, estás a ver? Mas eu acho que, por exemplo, o Crómio está nas mãos dele. Por exemplo, ele continua em Crómio, não é? Exato, já. Sim, ele agora voltou, já. Ele decidiu voltar em Crómio, portanto, nem sequer suspendeu e voltou. Sim, sim, sim. Ele agora que não se queixe de merdas. Pá, ele tinha que fazer logo um bad boy ou uma coisa completamente radical. Sim, sim, sim. Como, por exemplo, fez o gajo do X-Files. Como é que se chama? O do Californication, o ator. Ele tinha um... Sim, pá, lembro do ator do Californication. O ator do X-Files tinha um personagem muito marcado no X-Files. Eu pensei, este gajo vai ser sempre o detetivo do X-Files. Tu nem te lembras disto, do X-Files. Nem te lembras? Foi não, já estou tentado. Era uma série muito marcante, logo no início das séries. Que era, pá, era uma... E o gajo, ao fazer o Californication, corta completamente o personagem. Sabes quem é que é um gajo que está boi a tentar sair de onde está? Quem? O... Ai, agora, que estupidez, não me estou a lembrar do nome real dele. Só estou a lembrar de Harry Potter. A Daniel Radcliffe. Ele está numa luta para sair de Harry Potter. Vai ser difícil. Mas eu acho que dá. Eu acho que ele vai conseguir. Vai conseguir ele? Eu já olho para ele como um ator. Eu também, eu também, mas... Lembro-me do Harry Potter, sim. Só que isto é o problema. Mas aí quase que nem é culpa dele. É culpa do Harry Potter que foi tão grande. Não é? Tá, mas ele já fez os filmes bons. Ele, por exemplo, fez um filme de Hooligans. Mete lá aí o nome desse ator e Hooligans. Ele fez um grande filme que era um papel completamente diferente, não é? Olha. Ah, sim, sim, sim. Acho que isto é muito giro. Ah, pois é, lembro-me. Portanto, um personagem completamente Harry Potter. Se é banido ou não? Harry Potter e é um Hooligan, é uma antípoda. Pois é. Não, e agora? Agora ele está em filmagens para um filme qualquer. Viu uma... Não, eu acho que isto está nas tuas mãos. Isto está nas tuas mãos. Mas pronto, isto começou por que tu disseste que nós cristalizamos as imagens de uma pessoa de uma determinada idade. Por exemplo, tu sabes que os ditadores, tu quando andas, por exemplo, na Ásia, aqueles ditadores que andam lá e que andam naqueles países. Sim. Há outdoors gigantes, por exemplo, lembro-me na Tailândia. Havia lá um imperador, não sei como é que é. Tem todos, tem 21. O imperador tem 21. Pois. Já, já, já. Sim, aliás, parece que já é outra pessoa, não é? Porque depois está o gajo ali de 70, tipo, a comandar as merdas. E parece que está o sobrinho dele é que está ali em... Sim, nós nunca vamos ver o imperador da Coreia do Norte de grisalho, ou não? Pois não, mas isso também porque lá... E se o vírus levas um tiro. Se por acaso vislumbrar os grisalhos vais-me morrer. Pois é, pois é. Não pode haver provas disso aí. Mas esse aí também está igual, tipo, há 30 anos. Estará? O Kim Jong-un... Oh... Teorias da conspiração. Achamos nós. Tu tens teorias da conspiração. Eu tenho uma grande teoria da conspiração. E acreditas? Ou criada por ti? Não, eu quero acreditar. Porque também é bom, não é? Porque é giro. Disseram, e é sempre um gajo que eu quero acreditar. Um gajo que é credível, que disse a outro. Que é... O rendeiro pode estar vivo. Hum, boa. Como é que as pessoas contam a história? É tipo, o rendeiro está vivo. Pá, porque há advogado a não sei o quê do gajo, não sei o quê, esteve lá. O corpo veio. Mas alguém viu o corpo? Sim, sim, sim. É o que diz que ninguém viu o corpo. Eu adorava, por acaso, que essas aí... Alguém viu o corpo do rendeiro? Como é que é reconhecido? Não, mas os outros corpos todos, tipo... De pessoas, quando dizem que é o Michael Jackson, está numa ilha, tipo, ele, o... O Epstein. O Freddie Mercury. O Epstein, o Bruce Willis. Estão um grande pessoal lá, tipo, a festejar. Esses corpos também nunca ninguém viu. Mas alguma dessas é real. É que nenhuma dessas é real. Epá, mas o rendeiro, não queres acreditar um bocado? Não, eu gostava imenso que houvesse uma dessas. Então o gajo vai... Em Portugal, então, ainda é mais giro. Repara no rendeiro. Ele foge para um sítio, é descoberto, porque faz um comentário. Logo aí é mal. Que bom, é estranho. Eu também não... Repara que isto está aqui um rabinho estranho. É, está um rabinho... Faz um comentário. Vai para a prisão na África do Sul. Arrisca-se aí para uma prisão na África do Sul. E depois é quando dá aquela entrevista que percebem pela cortina. E depois o que é que se conta? Que ele foi muito maltratado. Ah, sim. Que estava na cortina... Que isso deu uma pista e depois viram o comentário de um gajo. E depois imagina, o rendeiro é o tipo de pessoa que comenta merdas no Booking. Muito fora. Quanto mais naquela situação. E depois imagina... Porque isso passou, não é? Ninguém... Ninguém escavou muito essa cena, tipo... Epá, sabes que é que ele foi apanhado? Porque, pá, um comentário... Epá, que parvo isso. Não foi tipo que ele comentou no Booking. Não é uma grande manobra de diversão? Em termos de guião não é muito bom? É muito bom. Sim, aliás, parece mesmo de guião. Tu seres apanhado porque escreveste uma review. E não é expectável que um gajo com muito dinheiro não consiga corromper assim? Corromper? Chega à prisão, bate ali uns milhões? Bate não sei o que é o gajo que vai dizer o que o cadáver... Claro que é, claro que é. Quem é que reconheceu o cadáver? Primeira pergunta. Quem é que foi lá reconhecer o cadáver? Foi essa advogada, não é? A mulher não foi, porque a mulher não foi à África do Sul. Estava chateada, não é? E ele está chateada. Porque ele estava em merdas, já. Epá, mas ele não estava já liso nessa altura? Ainda tinha dinheiro e influência na África do Sul o suficiente. Mas tu acreditas que estes manos, que é mesmo assim, estão lisos. Nunca estão lisos. Que é tipo, ah, cancelaram-me aqui duas contas. Caraças, pá. Perdi tudo. Perdi tudo. Estes gajos não têm, tipo, um num contentor. Um no coiso, um gajo que está em nome dele, mas passa a propriedade para... Olha, pensa numa avó. Sabes como é que são as avós? Um dinheirinho na cama, outro num pote. E é o gajo só que é em mega escala. É uma avó em mega escala. É uma super avó, Rendoi. É uma super avó. O Rendeiro é uma super avó. Mas sabes que... Isto é a prova. Resolvemos um crime aqui. Tu não ficaste um bocado, quando houve a cena do Rendeiro, tipo, não simpatizaste... Pá, eu sei que o gajo fez boi da merda e não sei quem, mas eu simpatizei, ué, com o fim dele. Tipo, tive pena. Com o filho? O fim, o fim. Ah. Eu acho que ele não tem filho. Sim. Com o fim dele. Senti que ele teve três dias na África do Sul, deve ter... Pá, que acabou todo de mísero e que se matou lá. Tipo, pá, que esta é a merda. O que é que me está acontecendo? Mas já reparaste que há sempre um lado nosso que empatiza com os criminosos? Porquê que achas que, por exemplo, o Pablo Escobar, a série, tem tanto sucesso? Porque as pessoas, no fundo, há uma verdade escondida que é... Se eu tivesse tomates... Já, já, já. Eu era um ganda criminoso, pá. Pois é. Eu não tenho moral nenhuma, eu sou um ganda cobarde. Porquê que achas que as pessoas adoram séries de criminosos? É tipo, aí é lindo, o gajo fez mesmo isto, tipo... Não que um gajo idealizo fazer essas coisas, mas é admirar ter coragem para fazer uma coisa que nós não temos coragem. Não é? É tipo, coragem ou cobardia, não é? Tu, às vezes, não cometes um crime porque és um paladino e tens uma ganda moral, ou porque és um cobarde, ou porque tu, no fundo, querias ser um criminoso e não és. Pois é, pois é. Não, é preciso coragem para ser... Mas o Escobar até tinha a cena, tipo, de dar aos pequenos, não é? Ou seja, tinha essa coisa também de herói. Sim, mas lá depois não é a narrativa deles. Se fosse a medadino, eles têm outra... A medagina. A medagina. A medagina, a medagina, a medagina. Eles têm uma... Eles, tipo, não podem ouvir o nome de Pablo Escobar. Não vais à Colômbia e é tipo, como é que é Pablo Escobar? É, eu posso ir. Não é tipo, foda-se, não me venham com esse... Com essa cassete que ele era um herói, estás a ver? Pois é, pois é. Tens mal a muita gente. Estavas a falar isso num café e o gajo matou o avô desse gajo, com um tiro. Pois é, pois é, porque também é saído. Que tipo de pessoa é que é? Dou-te 100 euros ou porque és pobre? Sim, senhor. Pum, pum, pum. Ou seja, quer dizer... Até que ponto é que... Não, mas estava a dizer, a admiração de Escobar até se percebe nisso aí. Mas sim, está muito romantizada, claramente. Mas tu curtias ser criminoso. Por exemplo, tu achas que... Que tipo de criminoso é que serias tu? Acho que é importante termos esta relação. E é. És um Peaky Blinder. Estilo és um Peaky Blinder. Não sei, eu tive... Pá, eu tive a minha... O meu legado. Enquanto pequeno delito. Enquanto... Tu tens... Já me contaste um outro delito teu muito afora. Eu sou homem... Eu era homem de pequenos... Esses delitos nunca foram relatados. Aquele delito que tu já me contaste. Que eu não vou... Não vamos rolar aqui. Qual? Tu não contas os teus delitos. Os meus delitos... Eu não sei se já contei vagamente... Aqui, talvez não. Mas no Ask não contei. Porque já prescreveu, entretanto. Ah, não. Mas há vários que eu não posso contar, claro. Claro. Ah, já percebi qual é que estás a dizer. Sim. É um delito que é grave, nem se pode dizer, não é? Sim, sim, sim. Portanto, eu acho que os meus delitos eram mais para aí. Porque eu lembro-me, na altura, dava tipo uma pica isso aí. Pois, mas quando tu me contaste isso, eu achei há qualquer coisa que ele gosta no delito. Por isso é que se tu avançasses para ser um criminoso, serias o quê? Por exemplo, um traficante de erva. Um bom traficante de erva. Mas com valores, não é? Com valores que acreditava que a erva fazia bem, não é? Ou seja, tens um... Não sei se era na erva, porque aí é tipo duplamente ilegal, não é? Porque estás tipo a plantar que ilegal, depois a vender que também é. Não sei se era um mais tipo que a ilegalidade era só o ir. Era só uma ação de ilegalidade em vez de duas. Sim. Porque a erva é boa premeditada, não é? É tipo plantar, depois mete boa da paciência, mete o sol certo, condições, umidade, tratar de cortar as fêmeas para os machos irem ao contrário. Estás a ver? Tem boa da ciência que eu não sei se ia ter... Porque eu estou muito impaciente com o passar do tempo. Sim. Não sei antes que também estás. No geral? Já. Não sei. Por acaso não sei. Agora lançaste-me essa questão. Não sei se estou mais impaciente. Para que tens de ser mais específico para tudo? Impaciente de... Pá, ser sempre difícil ver... Tipo, se eu... Imagina, eu estou com medo de ver o Openheimer porque é três horas sem intervalos. Ah. Percebo-te. Isso está-me a impedir um bocado. De... De ir. Mas eu quero ir ver. Eu gostava de ir ver tanto o Openheimer como a Barbie. Apesar de... Nem sei se ainda estão encartados porque já foram à baixa tempo. Está, a Barbie ainda está. Acho que está. Está? Então pronto, ainda devem estar os dois. Quero ir ver e... Eu ir sozinho, vou na boa. Porque eu até gosto desse programa. Ir sozinho. Mas a cena do três horas sem intervalo deixa-me... Pois, percebo-te. Sim, é preciso uma certa calma. Será que estás inquieto? É mesmo preciso entregar-te aqui o... Estás impaciente ou estás inquieto? Pois, é preciso mesmo entregar-te ali ao... Tu viste algum deles ou não? Vi a Barbie. E o que é que achaste? Gostei. Gostei muito do filme. Gostei muito do papel de Ryan Gosling. Muito bem. Ela também é muito fixe. Gostei da ideia do arrojo da própria marca, não é? Eu acho que a marca está por trás um bocado ou não? Que marca? A Barbie é o quê? A Barbie é de uma marca, não é? Da... Ah, vem daí. Matel, não é? Ah, Matel, sim. Vê lá aí, António. Sim, porque são as... Sim, sim, as bonecas é que deram origem a isso. Ou seja, eu vejo aquilo como uma grande operação. Eu acho que Hollywood nunca é ingênuo, não é? Eu acho que nada que nasce em Hollywood é ingênuo. Portanto, eu vejo isto como um grande relançamento da Barbie. Isto é um dos melhores relançamentos da marca que eu já vi na minha vida. Sim, é verdade, é verdade. É genial, não é? O filme em si está muito bem executado, não é? Fogo, olha lá, as marcas que a Matel está impressionante, não é? Tipo, Wrestling, não é? Aquilo é de WWE. Tipo, Uno. Porra, compram tudo, não é? E dá para ir aqui. All Brands ainda. Está todas aqui de lado, é? Yeah, boy. Yeah. Bem que... Uno. Nem pensei que o Uno fosse uma marca tão forte ao ponto de... Estar assim... Mas o filme, o que é que tem? Também tem muitas mensagens, não é? Pois é, eu já ouvi muito isto. Também vivemos nesta era que é tipo, é quase impossível fazeres um objeto artístico sem dizeres, malta, vamos agora pensar bem o que é que estamos aqui a dizer. O que é que estamos a dizer? O que é que é isto? Tem várias mensagens o filme, não é? Mas houve ali pensamento e houve... Mas dirias que é um filme feminista? Nunca pensei nisso. É a primeira vez que me puseste a pensar nisso. Mas gostei muito de ver retratado o homem. Como é que foi retratado o homem? Patético. Pois é. Ou seja, eu gosto muito, é uma coisa que agora procuro, sentir-me desconfortável e ver de perspetivas que eu não consigo. Ou seja, é impossível eu e tu escrevemos a Barbie sozinhos. Percebes? Um grupo de homens sozinhos é impossível escrever a Barbie. Já. Claramente tem um toque feminino e a maneira como vêem os homens meio ridículos, sabes? Tipo, a resolverem tudo no desporto e é tipo, já, nós somos estes bonecos. E é interessante ver isso, tipo, uma imagem nossa, em vez de ser, tipo, em vantagem escrita por nós. Sim. Não só gostei como subscrevo. E é giro porque vais para a Barbie e acabas a dar na cabeça dos homens, não é? É fixe. Mas acho que o filme está giro, está muito bem executado. E entra o Will Ferrell, que cumpre sempre. Pois é, o Will Ferrell, que tu conheces bem. Amigão. Que é teu amigo. Pois é. Já, encontrei, eu estive com ele na Praia da Galé. Tu tinhas ido, eu encontrei o Will Ferrell na Praia da Galé. Tu tinhas ido lá falar com ele? Não. Não, não, não. O que é que se ganha, não é? Já, pá, o que é que vais dizer? Hey guy, I admire since... Não, tem que ser logo conversa. Eu devia ter pegado o boné dele e... É pá, sim, mas ele também ia perceber que estavas com um esquema para ser diferente, para abordar de uma certa maneira e para não dizeres o... Então nós nunca podemos ter uma relação de amizade com uma estrela. Tipo, é impossível ser amigo de uma estrela de Hollywood. Mas por acaso pensei nisso esta semana, não sei porquê, porque... Ah, já sei porquê, porque o... Não sei, sabes quem é que é? O David Cho. Que é um... Pá, ator e foi ao Rogan. Vê lá se conhece o gajo. Este gajo... Nipónico. Nipónico, já. Ah, por acaso não sei se é coreano ou se é... Ah, sei, sei. Pronto, este gajo está em Portugal. O gajo meteu um story. Isto é um bom tema, para nós falarmos, sim. Quem é que sabe aqui de... Estou em Portugal nas próximas semanas ou próximos dias. Quem é que sabe de bons restaurantes, bons spots e não sei quem. E depois eu fiquei... Vi aquilo e pensei tipo, pá. Eu sigo o gajo à boa da tempo, está bem? Então respondi. Disse tipo... Yo, tchau. What's up? Sempre cool. Yeah, yeah, yeah. Yo Cho, what's up? I know some good spots to hang around. Tell me something, let me know. Pá, disse uma merda qualquer. E o gajo? Pá, o gajo viu e não respondeu. Até apareceu vista, que eu não percebo que é. E bro, não era preciso mostrar-me que vista. Deixa não ver e... Cagou o gajo. Fizinho que não tinha visto. Já, viu e não respondeu. Será que o gajo estava a picar? Estava à procura de gatinhas? Achas que era isco? Eu depois... Vê lá se fez isto. Tipo, eu mandei-lhe a mensagem. É dizer tipo, bro, estou aqui, se precisares de alguma coisa. E depois fui ver o meu perfil para imaginar como é que ele vê quando vir a minha mensagem. Tipo, o que é que ele vai ver? Estás a ver? E o que é que ele vai perceber daqui? Porque eu às vezes penso que ele não vai perceber que eu faço stand-up pelo meu perfil. Pode pensar que és modelo de mãos. É o mais provável. Caralho, outro modelo de mão. Já em Chicago não acontece esta merda. Só me sai, modelos de mão. Epá, era um gajo divertido, uma coisa qualquer. E calha-me um gajo destes. Mas eu acho que foi porque tu não mandaste logo um spot ao outro. Estás a ver? O gajo que fala para a pessoa, ah, este quer conversa ou assim, estás a ver? O quê? Tinha de ser boada direta, não é? De ser ali três ou quatro. Bro, passa aqui. E há. Passa no hard rock. Tens isto aqui, já. Já, tens este e tens este. Mas por acaso isso é um tema interessante que é, há uma distância qualquer, tipo, é difícil, sempre que vêm cá estrangeiros, tipo, está cá o Sloss, estão cá essas pessoas. E já temos aqui o Henrique que é produtor desses gajos e manda mensagem. Então nós temos acesso, podemos ir jantar e almoçar com eles e ir sair à noite. E há sempre qualquer coisa que me inibe. Não sei porquê, estás a ver? Porque parece... Não me sinto confortável, não sei. Porque a amizade é suposto ser uma cena natural e que acontece... É isso. E aí está a ser colocada e, tipo... Falaste bem. A amizade tem que ser uma coisa natural e de repente... E ali está, tipo, olha, está cá o gajo. Epá, vem, vem, falem coisa e a ver se... E depois vais logo para uma conversa de comédia, é o que estás a ver? Vou para quê? E há. E também já vais com uma que é, tipo, isto é a única oportunidade que eu vou ter com ele. Tenho de... Estás a ver? Tenho de correr bem isto, agora. Tenho de ir sharp. E se tu já vais com esta mentalidade para ter uma conversa normal com uma pessoa... Puto, resolveste tudo. Agora explicaste bem o que eu sinto. Boa, obrigado. Ainda bem que vi aqui. Já. Sabes quando... E também já tenho a solução quando disseste isso. Agora, já sei qual é a única maneira que dá para... Para fazer amizade, no fundo, no geral. Tem que ser espontâneo. Outro dia, com quem é que eu dei por mim a jogar ténis? Já te disse. Posso adivinhar? Sim. Difícil. Ah, não é tenista. Não é tenista. Não, não é tenista. Ah, mas é do panorama português? Não. Ah, é estrangeiro. É campeão do mundo de futebol. Ah, espera, não me digas. Tiago Mota. Como é que sabes? Só podia. Mas porquê? Já sabias que ele estava... Já não tinhas me dito, Tiago. Ah, caralho. Não tinhas me dito, Tiago. Mas eu lembrei agora. Mas mete-me o Tiago Mota para a malta ver. Ele foi campeão do... É brasileiro, mas foi campeão do mundo pela Itália. Encosta só um bocado o Mick. Foi campeão do mundo pela Itália. Pois é, brasileiro e italiano. Ele apareceu lá no nosso clube, no clube 23, porque aquilo é meio em Cascais e de repente aparecem lá pessoas. Pá, nem sei como. Aparecem tipo... Como é que é isto? Joga-se? Pá, não quero estar aqui a fazer uma grande inconfidência, mas pronto, estão lá os filhos dele e foram lá e depois às tantas estava lá ele. Pronto, sim, sim. E o meu tronador disse, olha, está aqui o Tiago Mota, faz um jogo com ele. E de repente fui jogar. E que tal? Ganhei-lhe. Ganhaste-lhe? Mas fizeram um jogo de quantos? Não, fizemos só um super tie-break. Ah, ok. Fizemos só um... Não um super tie-break, como é que nós chamamos? É um... Jogamos de 10 pontos. Sim, jogamos de 10 pontos. Estás a ver? Ah, 10. Ah, sim. Não, mas ele não joga muito bem ténis. Mas de repente já estava a dizer, bora, venham a Bolonha, que ele é o treinador do Bolonha. Portanto, é fora do contexto. Ou seja, é o interesse do gasto pelo ténis e não tipo... Se tivesse sido, olha, Salvador, sabes o Tiago Mota do Brasil, ele está cá há umas semanas, ele gostava de jogar ténis. É pá, fala com ele, joguem qualquer coisa, vê lá como é que isso corre. Já ias com uma energia um bocado diferente. Sim, mas como é ténis... Já é melhor porque não... Sim, porque está... Estás a ver? Sim, mas se fosse jogar ténis com o Will Ferrell, também não sei se era isso que ia... Curtia, mas curtia. Ias flutar à amizade. Pois. Mas pronto, mais naturalidade, não é? Ou seja, tem que ser num ambiente certo, tem que ser espontâneo. Tu... Tens continuado ou não a jogar ténis? Continuas? Tu estás à espera que eu desista da minha pancada, não é? Eu sei, há um lado teu que diz. Desististe. Não, continuo. Não, 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 por acaso não. Eu próprio, às vezes, tipo... Agora que já estou bom outra vez, apetece-me às vezes também dar uma outra. Tenho de ir lá ao vosso... Tens que ir. Ao vosso... Sabes o que é que eu fiz este ano pela primeira vez e odiei? Stand-up paddle. O quê? Aquilo de... Sim, nas barragens. Iiii, isso é tão mau. Odiei. E eu sei que a tua família já tem uma prancha, já há algum tempo. Fiz com o João, claro. Claro que fui com o João. Para já é engraçado porque eu odiei stand-up paddle e stand-up paddle são tipo as duas áreas onde eu faço dinheiro, não é? Isso é engraçado, isso é um bom raciocínio. As duas juntas é como maracujá e morangos. Curto-o stand-up, curto-o é paddle. Stand-up paddle para esquecer mesmo. Epá. Odiei stand-up paddle porque... É a pior modalidade de sempre, para mim, na minha opinião. É pior paddle. Polémico, pronto. Mas pronto. Não, não. Pá, real. Não é polémico, é real. Paddle é muito melhor do que isso. Porque para mim, eu tinha uma imagem de stand-up paddle muito mais gira de meto-me em cima de uma presta e depois vou tipo... E vou assim e estou a andar, mas não é nada assim. Porque para já, tu não vais... Tens de ir ao fundo e aquilo é boeda pesado, não é? Tens de arrancar o mar, não é? E depois tu dás uma amarrada deste lado e a prancha vai logo para aquilo. Então eu sinto que é tipo... Eu nunca ando em frente ou tipo vou para um lado e para o outro. Estou só assim. Falta-te um amigo, não é? Pá, falta-me estar em outro sítio. Falta-me estar num barco só. Estás a perceber? Em vez de estar numa prancha. E depois, mini vento, lixa tudo, não é? Estava eu e o João e estava tipo... Imagina, o João ali sentado e eu em cima a remar. Boeda difícil. Depois já estávamos tipo no meio da barragem e o João dizia tipo... Como é que é? Continuamos? E eu tipo... Não, bro, bora dar a volta rapidamente. Bora basar... E é uma questão de... Imagina, não faz sentido nenhum stand-up paddle no mar ou numa barragem que é flat. Se fores um índio e estiveres no meio de um bosque, o dia acorda. Não é? Mãe no boé. Ao dia acorda, sim. E de repente estás tu assim com merdas de índio e não sei o quê. E surge a fazer uma curva. É pá, sim. É pá, mas... Eu trabalharia para fazer essa curva com estilo. Mas que é no Amazónia? Sim, no Rio Amazónia. Agora imagina, tipo, no mar flat. Mas sou o quê? Ir à praia da poça, não é? Pá, não vejo interesse nenhum. É que imagina, nem tem um objetivo. É correr, tem um objetivo. Aquilo é tipo... Olha, acabou aqui. Parou por aqui. É como andar de gaivota. Não. Pois é, bem. Andar de gaivota é a coisa mais frustrante que existe. A tua geração é andar de gaivota, não? É pá, eu apanhei o fim da gaivota, já. Mas ainda existe? Eu apanhei o fim da gaivota. Ainda existe, já. Em praias ainda existe. Agora existe com o escorrega, não é? Ah, sim, sim. É o fun. Há o normal e depois há o fun que tem o escorrega. Mas puto, já reparaste que é tão mau, tão mau? Mas cai tanto no esquecimento que não houve um debate sério a dizer assim, malta, isto não é fixe. Não, porque as pessoas são sempre enganadas e vai sempre largar 20 paus. Não se debate isto e prossegue. Eu lembro-me de... As vezes que eu fui sempre enganado a achar que ia ser... Já percebia que ia ser mau, mas ia à mema, porque parecia que se calhar até desta vez ia dar, não é? Pois era, aquilo não anda nada. Cansa, boé. Eu lembro-me de estar sempre tipo ou raspar com os pés em algum sítio ou com o joelho. Tens pouca margem de manobra. Caneladas. Caneladas, tipo, em vários sítios. Pedal frágil. Aquele que faz assim, tu bem, zunga e foge, sabes ou não? Sim, sim, sim. Tipo escorregas. É mais pequeno do que tu. Pedal triciclo. É pedal triciclo. Não anda nada. Tipo, é uma suadeira. É tipo esforço que... E tudo o que tens é tipo, estás um bocadinho afastado e dás um mergulho. Sim, afastas-te da costa, não é? Mas compensa pouco, pá. É atividade para esquecer. Para mim, atividades de praia é... Olha, aquele spike ball é giro, de praia. Ah, eu vi-te outro dia a jogar aquilo do... Isso é interessante. Spike ball é giro de praia. Tu ia ser bom naquilo, pá. Curtia jogar. Aquilo tem um bocado de moves de ténis, não é? Porque vai para um lado, vai para o outro. E meio futebol, meio capoeira, meio... Tem tipo toques e tem tipo tal. Estás a ver? Eu acho que tu ias dar bem naquilo ali. Curtia. Acho que spike ball é bom. E futebol é bom. Adoro. Pá, dos dias mais felizes da minha vida, já disse, vou dizer outra vez, top 5 dias mais felizes foi estar no Rio de Janeiro a jogar futebol. É pá, a ver aquele morro lá atrás, a beber um coco, a sentir-me dali, é tudo falso, não é? Claro. Toda a gente sabe como sou dali. Não, 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 não. Só eu é que estou a achar que sou dali e de repente estou, pá, com um gajo a dizer pinga mais e não sei o quê. E eu, claro, pá, curti, já tinha a minha turma, uma ilusão, ou seja, durante 5 dias tinha uma turma e depois desapareci. E jogaste melhor ou não do que jogarias cá? Estavas melhor lá. Pá, joguei melhor. Tipo, subiu o nível. Sabe estar lá? Sabe qual é que foi a grande evolução? E é impressionante que eu sempre joguei à bola e só percebi anos mais tarde. Tem a ver com os apoios. Não sei se isto te interessa. Interessa. O que é, tipo, tu dás o toque, no futebol é um bocado difícil, dás o toque e meio que vais para trás. As pernas têm que estar pregadas. Ah, se tu tiveres ali... Tu tens de estar mesmo, tipo, muito afixo e é sempre para cima. Ah, faz sentido. Mas eu acho que isso também é mais fácil, teres essa fixação e isso, quando estás tipo em forma. Estás com mais controle do teu corpo e estás mais rápido, estás a ver? Estás mais fit. Então consegues muito mais, tipo, tuca. Tuca, em vez de estás, tipo... Exato, sim. E tens de estar forte. O Dengas é da tua agência, não é? Pois é. Ele é pro. Acho que ele é pro. Sim, ele joga, tipo, com o Luizão e com o Madger. Está sempre aí nesses... O futebol é muito fixe. Eu também adoro esse futebol. E às vezes aparecem aqueles vídeos de zucas, mas é impressionante o nível dos gajos. De domínio de tipo... Não é? Aquela, assim, zau... Mas depois não é líquido que ele joga bem futebol. Pois não, pois não. É dali. É outra modalidade. É como eu. Eu sempre fui bom, tipo, a fazer voltas ao mundo e não sei o quê. Estás a ver? Muito forte no meu metro quadrado, mas depois em jogo de campo aberto. Pai, e como é que está a tua lesão? Como é que uma pessoa se lesiona e tens coragem de voltar a entrar num desporto? Epá, eu desde que voltei tenho, pá, aí quatro jogos de pádel e um de futebol. E eu não jogava futebol, tipo, há sete anos. Que tinha medo. Há sete anos que tinha medo. E agora já não tenho. E vais sem medos. Há um Alzheimer, não é? O joelho tem Alzheimer. Não, sabes o que é que eu acho que acontece? Como eu me lesionei no pádel, para futebol o meu corpo está a achar que é na boa. Agora, pádel, certos saltos, como eu me lesionei num salto, tipo, se eu salto, estás a ver, estou tipo, é, o que é que vai? Estás a ver? Qual é que seria o melhor desporto para ti? Alguém disse assim, pô, tu tens que fazer a natação. Tipo, qual é que seria o desporto perfeito para ti? Natação podia ser. Porque pá, não há pancada, não há nada. Sim, 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 estás só em... Não, mas a ideia dos... Lá na fisioterapia até me disseram, tipo, pá, quando voltares não voltes com aqueles elásticos. Porque isso quer dizer que não estás a confiar no nosso trabalho e nós fizemos um bom trabalho. Tipo, volta, volta mesmo. Se é para voltares, é para voltares mesmo. Até porque, tipo, o elástico, pois, pronto, isso é conversa técnica de merda, mas mantém o joelho preso e tu queres é que o joelho esteja na vida normal. Não queres habituá-lo a coisa, mas... Tu em velho vais ter grande conversa de joelhos. Já tens. Em velho, então... Então eu sou joelho. Avô Pedro. Não, problema daqui, eu não sei o quê. Eu fiz três cirurgias. Vais ter uma K7. Foda-se, três cirurgias. E estás a trabalhar, isto é o início. Nós estamos a assistir. Eu acho que vou ter também ao joelho direito, pá. Sabes que eu fiz uma ressonância e tenho a rotura parcial aqui no direito. Mas onde é que vem essa viragilidade óssea, não é? Bebias leite. Aqueles gajos que acham que vão resolver uma questão. Tu mas bebias leite. Epá, eu adorava leite, já. Leite com cereais, eras um puto igual, não é? Sabes que eu continuo a adorar leite com cereais, mas sinto que... Pá, infernizaram bem o leite. Sim, está muito mal. Não é, o leite está fora de mal mesmo. Para mim leite, quem bebe leite tem tetinhas, tem tetinhas para mim. Pois é. Todos os meus amigos que bebem leite têm tetinhas e eu imagino que está lá leite. Sei que não dá, mas imagino. Pá, por acaso é boa a tua definição de tetinhas de loba? Essa definição não é minha. Ah, não é? Isso é do João. João Candeias. Maminha de loba. Isso vem de maminha de loba. Ah, eu pensei que era teu, pá. Não. Boa, boa. Pá, às vezes um gajo rouba e converte. Claro, claro, claro. Rouba algo civil. Sim, sim, sim. Mas com autorização. Claro, connosco acontece boetas. Boas expressões às vezes que eu digo aqui ou não sei o quê, são do meu grupo de amigos que dizemos, e não sou necessariamente eu o criador, não é? É do nosso grupo e depois passa para aqui porque estou a falar com alguém. Sabes o que é que acontece com o João? E tu também, eu sei que vais buscar algumas coisas dele. Como ele é de outro meio diferente do nosso, amado, outro género de mães e não sei o quê, são palavras que nós não estamos habituados a ouvir e trazemos para os nossos universos. Sabes que palavra é que... Como ele também leva a nossas. Que palavra é que ele trouxe? Eu até diria, pá, eu arrisco-me a dizer, para o panorama nacional. Porque pegou, imagina, ele mandou, eu ouvi muito, passei para Carlos, tu também ouviste daí, passou, que foi e raia. Eu não uso raia, raia, não é? Tu não usas raia. Não, raia é... Mas eu já vi muito pessoal a dizer, tipo, é pá, isso vai dar raia. E raia, para mim, foi ele que inventou. Quem? O João. Não se por acaso aí tem... Eu acho que raia já existe. Não, claro que raia existe. Eu estou a dizer, é o inventar no sentido de proliferação aqui. São as nossas fontes. Estás a ver? Há fontes. Porque já ouvi muitas pessoas que eu sei que tiraram de um sítio que eu conheço, a palavra, a usar e outras tiraram e já vi demasiado usado e para mim foi ele. Claro, claro. Havia uma expressão que era, por exemplo, o mamar da boca. Sim. Não é? Essa expressão... Epá, mas essa expressão para mim é a envelheção boa da malta. Eu sei, mas eu... Não, mas eu sei, mas estou só a dizer. Eu acho que essa expressão vem, tipo, do Pombares, do Bruno, vem de Macacadas e depois ficou. Sim, sim, sim. Aquilo não vem do nada. O tipo, imagina, o ir de cona também é meio do Bruno, acho eu. Sim. E o tipo, ir para dentro. Tipo, vá, agora o avô vai para dentro. Sim, 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 exatamente. O avô também é. O avô é dele. O avô é dele. É, é, é. Para mim o Bruno até ficou mais forte nos últimos, tipo, três anos. É que ele inventou a maior parte das expressões. Foi no bicho. O bicho foi uma boa... Era uma fase que as pessoas estavam muito... Estavam ligadas e então ficavam as expressões. Pois é, pois é. Sim, essas duas são de lá, no fundo. E mais? É. Sabes o que me aconteceu? Naquela última live dele, que meteu o Ronaldo. E eu lembro de estar a ver isso aí. Foda-se. Foi incrível. Eu lembro-me de estar a ver isso e ficar com um sentimento, tipo, negativo em relação àquilo. A sério? Já. Mas em que medida? Pá, uma... Pá, meio de inveja, acho eu. Sabes quando ficas, tipo, fodido com o que um colega faz? O gajo, tipo, imagina, fodido no sentido de... Não é? Está mesmo com raiva do gajo, é tipo, quebrão, tipo. Sim, como é que é possível, não é? O gajo, tipo, está com 300 mil pessoas a ver, está a andar pela coisa a dizer que é Natália e está o Ronaldo, tipo. Ou seja, eu não conseguia ver aquilo só como um fã. Eu não estava, tipo, lindo! E agora? Porra, este gajo. Bem, vou partilhar. Ganda, Bruno. Não fiquei. Vi aquilo e ele me está, tipo, foda-se. E aquilo, tipo, bater-me. Estás a ver? Isso é uma boa questão, não é? De, tipo, imagina, de pensar, bem, ele agora escalou. Ele abriu aqui uma nova qualquer. Já. Porque, sei lá, um gajo está sempre na sua caminhada. E os mais velhos vão, tipo, abrindo novas. E, de repente, ele, além de abrir, para mim, abriu um buraco e foi, tipo, BUM! Nova. Claro. Há outro monte, não é? Já. Novo monte. Desbloqueou o monte. Mas eu acho que a inveja é uma coisa que é natural. E as pessoas falam-se pouco da inveja, não é? As pessoas não falam muito da inveja. Mas a inveja é natural e acontece regularmente a toda a gente. Eu acho que a grande questão é como trabalhamos a inveja, não é? Esse barro com que vem. Ou convertes e acabas a dizer mal. Que é o mais fácil. Que é o mais fácil. Que é dizer mal, é tudo mais fácil. Ou convertes em qualquer coisa que pode ser boa para ti. É, tipo... Um gajo que tem sempre a fazer o exercício, não é? Eu acho que na inveja é sempre bom pensar assim. Porquê é que eu senti inveja? Eu acho que quando nós temos um sentimento negativo, diz mais sobre nós. Claro. Já reparaste? Não, não, não. Não diz nada sobre os outros. Sim, sim, sim. Porquê que tu não curtes alguém? Ou algum profissional que te irrita? O que é que isso está a dizer sobre ti? E pode-se, ah, ele está no sítio que tu queres e tu não estás? Ele está livre a fazer o que quer e estás a cagar para tal? Certo. Quem é que ele pensa que é para ter feito isto desta maneira? Eu já tentei fazer e não deu. Estás a ver? Sim, sim, sim. Ah, não sei. Agora estamos a inventar hipóteses. Aqueles gajos que estão a inventar hipóteses. Olha, isto aqui depois podes ficar a ver. É, foda-se. Mete para baixo porque pode ser daqueles menos. Depois vês em câmera e ficas tipo, foda-se. Não acredito que fiquei com o cabelo assim o tempo todo. Já está? Não. Não, não, não. Foda-se. Tu também não testei a fazer rolinhos, pá. Já fiz rolinhos. Mas é este? É esse, é esse, é esse. Já é um... Imagina que o meu cabelo é tipo umas cortinas de um teatro. Ah, já melhorou. Já está? É este, mete aqui. Está assim. Bem. Não, não está. É pá, agora temos de ignorar. Pessoal, agora fica o que fica. Não, imagina, se olhares para o Pedro não se nota. Ok. Se olhares para a câmera ou para mim está... Malta que se foda. É aceitado. Malta é assim, pá. É aceitado. São os cabelos, pá, é o que temos. Mas já, lembro-me de ter isso aí e depois quase precisar. Claro que não é um sentimento que fica muito tempo. Ou seja, eu lembro-me de ficar essa noite. O dia seguinte ainda estou meio abalado a pensar. Pá, não é abalado, mas estou a pensar nisso. E depois tal, tal. E depois é que me passou ao longo dos dias. Tentei... Deixa eu falar. Tentei a emoção. É que eu estou a perceber. É sugagem. É da carapaça ou é da lateral, estás a ver? Mexe lá nas cortinas do teatro. Espera aí. Ah, espera aí. Estou a conseguir. Está? Pronto. É não mexer. Ah, bem. Soltou no caminho. Soltou, soltou. Estava preso e soltou. Estava a coçar, ok. Mas é deixar? É assim tão grave? Não, não é muito grave. Ou é grave? Estava pior agora. Não, caga nisso. Não, isto é para deixar. Isto é para divertir as pessoas. Está fixe, está fixe, está fixe. Epá, é gravíssimo. Epá, é ladrão do solzinho em casa. Não é? Mas tu sabes de que lado é que ele vai. É ladrão... De que é isto? Não sei se tem que ser para aqui. Ah, ah, ah. É para aqui. A minha questão é essa. O gajo é de que lado? Epá, não sei. É do córtex frontal ou é do crânio? Se foda. Putz, sabe-se uma coisa que eu vinha a pensar para cá? Imagina. Tu disseste, bora aí pensar em temas e não sei o quê. Só pensei num tema. Que é este tema, que é... Epá, estás a revelar. Estragar na magia. Tu tens uma taxa de retenção na cadeira incrível. 100%. Tu começas assim e quase não te mexes. Tu nunca fazes assim. Tu fixas e estás. Achas isso? Epá, tenho a certeza absoluta. Não, malta, não é? Não reconhecem isto. Ele só se... Às vezes chega só à frente. Não, às vezes faço este, não é? E estou aqui um bocado... Mas eu mal estou neste, também sinto... Porque depois eu já estou com o crânio fora e volto para cá. O teu rabo não mexe do sítio. Mas eu não estou assim com tanta margem aqui. Não, mas é impressionante. Mas eu não estou dizendo que é mal. É tipo, é uma característica. Sim, sim, sim. Eu mexo muito mais, estás a ver? Mas esse aí pede muito mais, eu acho. Pede. Mas estávamos ontem. Pois, eu senti que a última coisa que eu estava a dizer tu já estavas focado no cabelo. Desculpa, desculpa. Não estavas a ver nada. Mas te fui honesto. Pois é, pois é. Eu sei. E mesmo assim, acho que não estás mal. Para o que tu já tiveste às vezes de... Porque a tua taxa de... Mas sabes que no outro dia disseram-me isso. Que é, pronto, tu tens uma grande... Tu tens aquela cena de estás a falar com alguém e a pessoa está a dizer uma coisa que já não te interessa um bocadinho e sais logo. Até te pode interessar um bocado. Fertido. Não é preciso sair muito. E no outro dia disseram isso sobre mim. Mas eu não noto. Por acaso, tu és assim? Não noto. Epá, às vezes. Mas... Se calhar tu nunca me disseste nada que não me interessou mesmo. Nada. Obrigado. Que é um elogio. Obrigado. Tudo o que tu disseste foi, de certa forma, relevante. Pai, é muito difícil. Mas eu, ao princípio, achava piada e tal. Mas depois agora há uma característica que eu acho que já... Não é por mal. Mas há qualquer... Há tantas os discursos e há uma desconexão com o discurso. Tipo... Sim, sim, sim. Há um esvaziamento e eu não consigo estar mais focado naquele conjunto de palavras. O Bruno está sempre a dizer que é... Nós temos que aceitar, quando falamos contigo, que em cada dez palavras só vão ficar seis. Mas... Pá, não é sempre. Claro. É por ciclo, só ondas, tipo... Estou concentrado. É um set de concentração. Ah, ok. E eu sou muito forte no set de concentração. Tipo sete frases que vais apanhar todas, não é? Eu acho que o meu forte com as pessoas é... Eu, quando tenho um set de concentração, estou muito conectado contigo. Uhum. E por isso é que eu tenho jeito de fazer amizades. Mas depois... Há setes fedidos. Pois é. Que eu não estou bem a ouvir. Porque quando tu estás mesmo dentro, até tens vertente quase de psicólogo. E estou totalmente dentro. Já. De perguntas ali mesmo... Estão ali a ouvir e coisas. Se o tema está um bocadinho mais perto... Eu às vezes até tenho medo. Estou a falar contigo. Estou a ver tipo o teu olhar a desviar e dizer... Foda-se. Tipo, tenho de sair deste tema agora. Tenho de ir já para o outro. Pá, peço desculpa. Mas como é que eu podia melhorar isso? Dá-me a ideia. Não, isto não dá. Eu só vejo isso a piorar, sinceramente. Acho que é daquelas coisas que com a idade... Não, e eu já a finge. Eu tenho uma cara que é tipo... Pois, que isso passa a pessoas assim à toa passam. Quem te conhece isso já não vai ao lado nenhum. Pois. Mas a tua cara de... Claro. Pá, é difícil. É uma crítica que é difícil. Não sei como melhorar, mas... Vou pensar em trabalhá-la. Fazes bem. Sabes, por acaso, uma coisa que eu tinha pensado que gostava de falar... Porque acho que não falámos disso aí. Foi tipo, a cena que tu fizeste com... Agora, voltando ao Bruno, por acaso... Com o Bruno de Wimbledon. Foi muito giro, ou não? Foi muito fixe. Tipo, eu achei a minha iniciativa fixe de Sport TV. Fazer isso aí. Porque é um bocadinho arriscado. Não é? Ou seja, faz boi sentido, mas é arriscado. Para a Sport TV 2... A Sport TV agora está a arriscar, não é? Agora tu estás a ver que está a colocar... Sim, mas eu estou a dizer, tipo... Lá fora estas cenas são normais. Tipo, podem acontecer. Não estou a dizer que, tipo... Necessariamente humoristas a comentarem coisas. Mas este tipo de atividades acontecem, é na boa. E caem muito mais raro. Por isso é que eu acho... Mas fazia todo o sentido vocês fazerem. É porque existe também dentro... Imagina-te, mas no nosso próprio meio também existe. Não é? Tipo, há coisas que são como são. E de repente vem um... Imagina, quando vem uma influencer para fazer stand-up. Nosso meio também é igual à Sport TV. O que é isto? Pois é, é verdade. Ou seja, todos os meios e o nosso também são fechados. Este meio também é que é tipo... Pá, isto é uma vergonha. Quer dizer, estamos numa final, eu pago a Sport TV e estão aqui estes caralhos. A cena é que, tanto como se for um influencer vai fazer stand-up e é tipo... Bro, podes não ir ver o stand-up dela. Aí pode é tipo... A Sport TV 1 está com os comentários dos gás reais. Claro. Não está com a brincadeira. Sim, e nós estávamos na Sport TV 6. Sim, é isso. Estavam bem distantes já. Mas eu curti. Curti a experiência. Acima de tudo, acho que as pessoas também curtiram muito. Isso é que foi. Tipo, as pessoas é que estavam muito divertidas também com aquela... Com aquela ideia diferente, não é? No fundo, virar as cartas. Mas se tu vires, imagina, por exemplo, a forma como... Como se comenta a Premier League. Os intervenientes que existem a comentar é muito... É um estilo, não é? Pois é. Mas era mais difícil nós fazermos isso, não era? Comentar a Premier. Podia irritar mais as pessoas. Sim, o ténis é uma... Sim, não é? O ténis dá para estar mais calado e só fazer um apontamento ao outro e dizer... Porra, que bem. Olha como é que ele meteu a direita. Vem na repetição. Ainda vai buscar... Enquanto aqui é tipo... Pois é, estes movimentos de retura do James Ward Browse não estão a funcionar. Mas olha, foi muito difícil. Vou-te dizer uma coisa, 5 horas... Pois... Há tantas, se tu repara... Quem ouviu com atenção, da 4ª para a 5ª já não estava a dizer nada. Sim, 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 nem dá. Já estás só assim na rainha. 5 horas seguidas não consegues. É muito difícil. Mas também o ténis tem a coisa que não é preciso... Pode ter silêncios, não é? Ou seja, eles estão a jogar durante 1 minuto e meio e podes estar em silêncio. Onde eu achei que era o nosso forte era... Imagina, durante o jogo nós falávamos em cima dos pontos. Numa próxima vez, não sei se existe ou não, era não falar em cima dos pontos. Éramos fortes, era depois no que estava à volta. Claro, isso é verdade. Quando ela foi entregar o prémio, eu via que era um conteúdo forte. Ou seja, isso sim... Porque é o live react, não é? É o chamado live react. Sim, no fundo é um live react. Mas era quase ter isso em direto na televisão, não é? E a levar o live react, estás em direto. Pois é, pois é. Mas isso aí é que eu acho que nós, tipo humoristas a maior parte, e eu também me revejo a ver isso aí e a pensar que um gajo aí consegue sacar pérolas de boi da boza, fazer esse tipo de coisas. E eu lembro quando às vezes gravava podcast, quando gravava fora de casa, uma vez gravei tipo nas traseiras de um bar ou às vezes gravei num carro, e só os estímulos diferentes e estar a falar daquela pessoa que está a passar em não sei o quê, mete logo em... E aí, coisas diferentes a acontecerem. Prémio, analisares como é que a pessoa foi receber o prémio, como é que está vestida, o olhar, e este, e se eu estivesse lá? Pá, é um... Manancial de opções. E depois metes pessoas com um ângulo completamente diferente. É que os comentadores convencionais, não é? Nunca vão sempre dizer... Imagina, não vão pegar no prato, no troféu, não vão pegar nas roupas. Sim, sim, sim. Vão continuar a falar do ténis. Vão manter o é no guião. Mas eu acho que isso também é giro. Por isso é que é giro estarmos mais abertos em todas as áreas a pessoas de fora que venham dar inputs. Dar um sócio diferente. Se ele vem, imagina, qualquer comentador, está alguém a entregar um troféu, não se comenta esse somente, também não estão a fazer o comentário específico, estás a ver? Sim, sim, sim. É o mesmo do que quando nós estamos num espetáculo de stand-up, alguém, o público aconteceu alguma coisa e nós não comentamos. Claro, é. Estamos a falhar, a sala está distraída. Sim, sim, sim. Estás a ver? Tanto que é muito giro, por exemplo, no futebol, quando entra, imagina um... Está um gatinho. Imagina, agora entrou aqui um gatinho. Tanta gente em casa fica feliz. O documentador sai da órbita, não é? Pois é, sai um bocadinho. Bem, se ele contar uma história que teve uma vez com o gato dele, que loucura. Ficamos todos citados. Que loucura. Mas eles nunca fazem isso. Eles são boeda sóbrios. Não é? E podia haver, às vezes, um que era um mais... Mas uns que são, olha o Cadê de Costa. Lá vai ele. Não é? É tudo assim. Há um diferente. O mercado absorve logo o diferente. Ah, agora já não lembro de quem é que era o... Bem, isto é grande ilogio. Não lembro se isto sequer se era de Gatos Trent ou de Monty Python. Mas era de um comentador que estava a comentar e depois comentava a comentar demasiado os jogadores e o passe com aquelas pernas e que pernas fantásticas do jogador. Sim, sim, era isso. A comentar mais... Vai ser lindos. Já, começar... Sabes uma coisa que eu adorava fazer? Mas acho que vai ser impossível. Era, tipo, no FIFA... Pronto, agora é o EA Sports, não sei quem. Mas, tipo, no FIFA, os comentários de dar para escolher e um deles era eu. Que comentava. A dizer, tipo, os comentários, não é? Os comentários de FIFA. Mas tinhas que gravar uns comentários de tipo... Tinha de gravar milhares. Tinha de ser horas e horas de tudo. Porque eu tinha de ser... Bruno Fernandes. Estás a ver? Tu eras um gajo chique e ia ter o teu vocabulário. E o Bruno Fernandes a fazer daquelas... Daquelas. Já, já, já. Uh, ia meter daquelas deste lado. Mano, e meu Deus, que vibe de Bruno. Que vibe. Isso era fixe. Já, adorava fazer isso. Mas, se acaso, também... Tu alinhavas e imagina que agora te convidavam para comentar um jogo de... De Premier. Ou isso, bem que Premier... Pronto, de... Liga Portuguesa. A comentar o jogo do Sporting, no fundo. Ou seja... Curtia, curtir, curtir emocionalmente. Tinha de pensar um bocadinho. Se era interessante, não era? Pá, curtir, curtiria, não é? Já. Ou seja, estava o comentador real. E se era giro, era tipo um do Sporting e do Benfica. E se era outra. Para haver picardia, não era? Ah, mas que era num Sporting Benfica, então. Sim. Tinha de ser num Sporting Benfica. Mas só os dois. Mas tinha de haver um sério que tivesse mesmo a relatar. Senão as pessoas iam se passar. Claro. Se no ténis já houve backlash, imagina no futebol. Imagina os comentários num Sporting Benfica. Imagina o Sporting Benfica. Eu e o Bruno. Pá, era... Ia ser... Imagina o Twitter, não era? Pois é, pois é. Percebes? Ou seja, era tudo... Tudo era polémico. Sim, sim. Porque ainda por cima... Claro que aí, qualquer cena que se dissessem um bocadinho fora, que se esticassem, as pessoas iam pegar como... Pá, meio como a ofensa. Mas o futebol eu nunca tive muito interesse em fazer cenas... Eu gosto tanto do futebol, eu gosto tanto do Sporting, mas é uma coisa íntima, não sei explicar. Eu vejo o futebol como uma coisa... É uma coisa íntima. Somos do Sporting desde putos. Porquê que vamos estar... Nós não somos profissionais de futebol. Porquê que havíamos estar a ir para aí? Agora já não estou a falar do one shot, estou a falar de aquelas coisas tipo há o derby, há o derby, venha aqui falar, você é do Sporting. Com o Sporting é uma coisa íntima para mim, da minha vida. Percebe, já. Eu por acaso fiz isso no último Sporting Benfica. Pá, porque era com o Luís. Era tipo Luís do Benfica e eu fomos ali ao real... Sim, eu também já fiz, mas... Pá, não sei. Mas sim, percebe que não... No Sporting vejo uma intimidade, como se fosse um amor, não sei explicar. Uma coisa que não me apetece estar a explorar. Não vou estar a pôr aqui as minhas... As minhas palhaçadas. Percebo. Que tal o gajo? Entrou bem ou não? Entrou bem. O gajo entrou bem. O que é que sentiste? Pá, curto. Eu depois tipo... Quando usa às vezes, depois passo pelo espelho, não sei o que, vejo e fico tipo... Foda-se. Estás bem. Tu não tens adereços? Não. Tenho um colar só. Mas mesmo assim está por dentro, está por dentro. Mas tens tatuos, não é? Tenho as tatuos, já. Eu hesito muito no tatu. Ah, mas hesitas. Ponderas. Pá, pondero. Mas eu acho que tem que ter corpo sarado para tatu. Não. Percebes? Aliás, a tatu é boa da boa para a gajo com um corpo médio fraco que de repente estão todos tatuados e aquilo passa, porque não se repara no corpo. Repara só na tinta. Tipo aqueles... Por exemplo, eu tenho um dos meus barbeiros. Eu faço aí um... Ui, frase polémica. Sim, eu percebo. Não queria estar... Um dos meus barbeiros. Não, porque há um que pensa que depois não tem estas características. Pois. Aí é bom. Eu tenho... Pá, eu neste momento acho que tenho dois barbeiros. Mas eles sabem que estás a... Sabem. Eu disse outro dia, eu disse, mano, desculpa lá. E ele disse assim, e ele disse, na boa, na boa, isto é uma relação aberta. Ah, está uma relação. Porque ele agora também faz boxe. Portanto, está tudo bem. Ou seja, ele... Não é isso, não tem nada a ver? Tem. Porque imagina, não está, eu sou barbeiro. Tipo, eu sou barbeiro, mas de repente é um gajo muito bom no boxe. Ah, mas dá aulas de boxe. Não, imagina. Pratica-se. Era um puto, começou, eu apanhei o gajo. Foi um gajo do nada, um barbeiro. Sim. Que conheci o puto com 19 anos. Curtiu bem o gajo. E depois fui acompanhando o gajo e o gajo agora foi para o boxe e é muito bom no boxe. Mas ganha dinheiro do boxe? Não, não. Calma, não estamos aí. Mas de repente é um gajo boeda seco e dá murros. Ok, mas não vejo bem como é que isso é tipo, é pá, na boa, tu podes ter outro barbeiro, eu tenho boxe. Mas é mesmo isso. Porque imagina, eu acho que ele está na boa, é um gajo tão bem resolvido, se calhar a prioridade dele vai ser um gajo do boxe. Sabes o que eu te digo? Não sei, na minha cabeça não tem sentido. O meu outro barbeiro, não quer falar de nomes, não é? Sim, sim, sim. Ou seja, não sinto que estou fixo em nenhum barbeiro neste momento. É pá, também é uma luta. Porque o meu cabelo também está numa mutação, eu não posso... Pois, tu estás ainda à procura. Ainda estou à procura. E o gajo tatuou os dois braços, tipo, todo tatuado. Preto, preto. Ah, manga mesmo. Manga. Mangada. Ah, acho que isso fica bem, pá, isso é um cenário também. Mas acaba mesmo aqui, ou não? Não, é aquela manga... Ele fez uma e depois disse, pá, não estou confortável, acho que quer fazer a outra. Volto a dar outra manga. Mas manga, ou seja, estão ali, tipo... Sim, daqui a aqui. Mas tudo preto. Daqui a aqui, tudo preto. Tudo preto. Não tenho uma carpa, não tem nada. Nada, nada, tudo preto. Porra, já. Essa aí, não. O braço é que não entrei, pá, porque eu tenho... Pá, tenho os antebraços guada finos e não... Também tenho isso, tenho esse problema de meter aqui, tipo... Pá, não sei, acho que vai ficar estranho. Mas espera aí, tu te achas sempre mesmo barbeiro? Já. Tu não trocas? Tu, para ti, uma quebra de barbeiro era código? Não, mas para mim nem faz sentido, porque, imagina... Mas como tu podes ter sempre mesmo barbeiro? Mas como não? Não é? Imagina, ele está num mesmo... Por acaso já mudou para aí três ou quatro dias. Mas não faz muito sentido, se vocês virem. A fidelidade ao barbeiro não faz sentido. Então não. Eu acho que faz todo o sentido. Tipo, eu não preciso dizer... Ele já me conhece o crânio, conhece o meu cabelo, conhece os truques. Sabe o que é que vai ficar bem? Eu não tenho de dizer nada. Mas podes estar à procura de um estilo que não é o dele. Imagina, cada barbeiro tem o seu estilo, não é? Vamos dizer, um é gótico, outro é... Mais ou menos, pá, os gás moldam-se também. Se eu quiser fazer uma permanente e agora ele está nisso, pá. Ah, então não vês o barbeiro como um artista. Eu vejo como um artista que tem a sua linha. Pá, tem a sua linha, mas é uma linha... É uma autostrada, tem várias linhas. Tu consegues fazer malucos do riso? Se alguém vier até contigo para fazer malucos, não sei se dá. Não. Epá, mas barbeiro não é... Ah, pois. Pode ser mesmo artista, não é? Não sei, pá. Não sei se estou certo. Sim, é um... Pensem-me, eles estão aqui, não estão arrumados, até... Ainda não tinha falado isto com ninguém. Pá, eu acho que também é tipo... O cabelo é uma coisa tão presente em ti e tão importante que convém estar em alguém que tu confias. Estás a ver? Estar nas mãos de alguém que tu confias. Não podias ter uma barbeira? Uma boa caleireira? Uma boa barbeira. Posso estar numa fase caleireira? Também existe. Porque imagina, e eu acho que existem três vertentes. Existe o barbeiro da moda, não é? Que tem aquela cena... Aquela azul e vermelho que roda, não é? O símbolo do... Sim, sim. Sabes o que é que isso quer dizer? Sabes o que é que isso quer dizer? Sei o que é que isso quer dizer. Essa coisa. É o quê? Ah, eu também já... Eu sei o que é que isso quer dizer. Faz lá de novo. Faz com as tuas mãozinhas. Aquilo é... Esse símbolo do barbeiro é encarnado, azul e branco. Porquê? Antigamente os barbeiros punham a toalha cá fora. Como é que estava a toalha? Cheia de sangue, encarnado, e cheia de gel de barbear, azul. Então é que daí que vem. Ah, é, é, é. Agora dei testa. Boa. Um bom fun fact. Mas é real ou é daqueles? É real, é real, é real. É daí que vem o símbolo do barbeiro. Ou é daqueles tipo... Eu pergunto, eu não consigo entrar no barbeiro, já fez aquilo, tenho que perguntar, não é? Pois é. Porque há pessoas que é tipo, está sempre este símbolo. Não vou perguntar. Eu já sou, mas eu acho que sou de outra história. Então como é que era? Não sei, mas não me lembro dessa, eu lembro de uma... Era um lobo, nada a ver. Lê lá, lê lá no teu inglês. Faz o teu inglês, Downtown Navy. Ok. The bloody bandage associ... Ah, mas o bloody foi bom. Vai, vai. Eu gosto do inglês. The bloody bandage associated with blooding, inspiring the red and white stripes, while the barber pool itself symbolizes an instrument people gripped onto during the procedure to encourage blood flow. Ou seja, não é o que tu disseste. Exato. Barbers would place the barber pool outside their barbershop to let customers know they were open for business. Mas é assim, o António foi à primeira pesquisa. É a melhor? Como é que é? É verdadeira, logo. Mete aí a pesquisa que eu disse. Ah. Mas não faz sentido do que eu disse. Faz, faz. Eu gostei mesmo. Se não é, passa a ser, porra. Então, mas é como aquela do porquê que chá em inglês chama tea, não é? É a mesma. Também faz boa sentido e não é real. Qual é que é? Porque aquilo vinha, tipo, as ervas vinham de Portugal e vinha uma cena enorme a dizer transporte de ervas aromáticas, tipo tea. Tipo T-E-A. E os gás, tipo, oh, it's tea. Essa parece muita falsa. Não, mas esta faz sentido também. Se eu tivesse entregue bem. Mas depois já percebi que tem outra cena qualquer, que não é isso. Mas onde é que estávamos? Estávamos no barbeiro, não é? From what I can tell, the black and white ones are just for show mean nothing. Ah pá, porra. Este gás tem... O Wikipedia me dá escalão. Pai, isto não quer dizer nada. Red representing blood and white representing the bandage used to stem the bleeding. Porra. Está tudo bem. Este aqui está melhor. Falaste no azul do creme. Já, o azul não é bem. Não é bem. Mas aceito. Aceitamos. Sim, sim, sim. Sabes uma coisa que eu curtia jogar contigo? Lembrei-me que era... Não sei porque eu estava a olhar para o ecrã, que era jogarmos... Tipo, ele mete aí os jogadores de futebol. Temos acesso à caderneta atual dos jogadores da primeira divisão de futebol. Era ver pelo cabelo. Vê quem é que era. Porque imagina, quando era puto, eu sabia os jogadores da caderneta 94, 95... Pelo cabelo. Por esta parte. Eu tapavas as caras e eu dizia, pua. Jovem nela. Curtia jogar contigo é isso. Caderneta não. Podemos é procurar aí um jogo, qualquer que seja, Guess Players by Hair. Isso aí deve haver. Ah, é? Vão falando que eu já... Sim, sim, sim. Sim. Mas estávamos no Barbeiro. Estávamos em quê? Traições? Traições de Barbeiro. Mas dizias que valia a pena. Pois eu não sei. Eu também gosto daquela cena para mim. Ir ao Barbeiro também é um programa. Porque eu sou amigo do Barbeiro, não é? Do Edgar. Tipo, sou amigo. E eu ir lá... Normalmente encontro sempre alguém lá que também está no mesmo horário ou qualquer coisa. Então, mas quando acabaste... É uma conversa. Depois até almoçamos ali, ou seja... Mas mostraste já cenas que é tipo, és amigo do Barbeiro, ou seja, nunca podes acabar... Acabas com o amigo. Sim, sim. Não, eu agora não posso mesmo, mas também não tenho interesse. Se eu tivesse interesse é só às vezes a dificuldade que é marcar. É só isso. Às vezes é frustrante isso aí. E o que será que os Barbeiros dizem nas costas? Quando os clientes desaparecem, como é que eles convertem esse desaparecimento na cabeça deles? É tipo... Dizem mal do cliente? Não. Aceitam como é? Olha, já está aqui um. Nakata. Estão ali as opções. Não, este aqui eu já tenho quem é que é. Ah, não, espera aí. Mas querem sem opções também dá. Não, não, não. É bem pelo cabelo. Eu dizia aqui um plano frontal a partir daqui. Aqui já estamos a ver silhueta, não é? Não, mas não estás bem. Eu nem estou a ver as opções. Então... É Garrett Bale, Andy Carroll ou Zlatan? Epá, não, não. Mas é assim, ele pode estar a descolorar o cabelo e depois... Eu acho que não tem mix. Não, mas eu acho que isto é o Bale. É o Bale. É a orelha. A orelha é muito grande. Vamos ver. Vamos! Vamos embora. Então este jogo existe. Quer dizer, queria jogar um jogo e estou a jogar. O que é isto? Este aqui é... Neymar. Neymar, já, já. Neymar não é? Neymar fácil. Mas como é que tu sabias que este jogo já existia? Isto já existia? Só podia. O Efelaini? Não. Ah, sim. E o Efelaini, sim. E o Zé Valderrama. E o David Luiz... Não, não. É o Felaini, é o Felaini. Então, é o Felaini, claro. Mas eu gostaria mais da primeira liga, mas vai. E este não é o Neymar da boca... É o Pogba, por causa da boca, não é? Mas o Pogba teve este cabelo? Teve, teve, teve. É o Pogba, é o Pogba. Eu acho que é o Pogba. Achas que toda a gente está a adivinhar ou não? Ui, este é clássico, pá. Espera aí. É que eu não vejo daqui. Abel Xavier, Sanhá e Ibrahim Bah. É pá. É Abel, é Abel. É Abel. Tem de ser Abel. É Abel, é Abel. Sim, mas pronto. Porra, engana-boa. Vamos ao último, bora. Higuaín. Silas. Higuaín. Já, boa. Não, Palácio. Já, corta esta parte porque tínhamos aceitado todos até aqui. Já, já, tínhamos que... Sim, mas este jogo... Mas sabes que há jogos aqui, meio destes de futebol até gires, destes aqui, que é tipo um que é o Missing Eleven, que aparece. Qual é que foi a equipa do Barça que em 2018 jogou contra o Inter? E está lá a equipa e tu adivinhas? Mas, pá, é preciso ter um... Aqui é que se vê... É tipo isto aqui, estás a ver? Apareceu. Que equipa é que era? Tens de ver Match Info, ali. Está aqui. Quando a Espanha perdeu contra a Geórgia em 2016. Estás a ver? No Alfonso Pérez e um amigável. Mas isto já é uma pergunta, desculpa. Já estão a fazer uma pergunta. Isto é já um jogo, já. Não, e agora tens... Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Não, é adivinhar-se todos os jogadores. Imagina, na baliza é o DRE. É pá, não é morta. Sim, mas isto é chato. E tu metes... Não, não, não. Tónico, escolheste outro jogador. Mas caga nisso, já. Não vamos jogar este jogo. Sim, imagina ficar... Já, já, já. Isto é só... Mas estou a dizer, há boas jogos destes de... Estão a jogar de joguinhos ou não? Pá, agora tenho um joguinho. Ah, tens? É um jogo de futebol de marcar pente. Ah, o Hero. Não. Ah, não é o Hero? Pá, se estivés aí... Está em meu telemóvel. Chutas-me aí. Andas a jogar porque ganha moedas fictícias. Ah, e já... Estás a ver? Uh, e é daqueles com dinheiro ou não? Dá para meter dinheiro real? Não, pá, não é dinheiro. Não é dinheiro. Ah, não dá? Pena. Vou te mostrar. É o... Football Strike. Queres ver? Imagina. É interessante ou não? Ah, mas é parecido com o Hero. Eu estou a ver o género, já. Pronto, eu marco um penaltizinho. Só que sou mau no jogo, imagina. Ganho 50 mil moedas. Depois perco. Estás a ver? Estou sempre para aqui. Mas como é que perdes? Porque perco os penaltis. É penaltis. Eu contrago um gajo da net. Ah, é online. É online. É on the line. É online. Não sei porque fui parar este jogo, mas relaxa-me. Às vezes, tipo... Não estou a pensar em nada. É isto? Exatamente, é isso. E é com efeitos. Epá, mas este género de gráficos... Já. Ai, é bem. Porra, antigos... Não, isto é uma opção. O gajo fez uma opção que... Que é o... Sim, fingir que jude a culpa. Só que é fedido. Depois apanha um japonês que faz-me um efeito. Estás a ver? Ai, é bem. Mas é... Eu neste momento já te remato a 175 km hora. Estás a ver? Fui ganhando. Não é fazer assim como é da força, não é? É talento. Escolhes a bola, escolhes a roupa. Estás a ver? Eu tenho neste momento uma bola da Alemanha que está com força, mas que não é muito boa e de efeito. Já tive uma bola que era uma fase mais de efeito e menos força. E depois há estes remates, viste este agora? É muito talento. É fraco, pá. Mas se há guarda-redes, o gajo é que controla também, ou não? Quando tu és guarda-redes, estás sempre a jogar. Mas imagina, às vezes há uns que mandam muito lento e tu vais coisa, já te atiraste e a bola está a ir lentamente. Pois é. Há várias técnicas. O episódio desta semana é patrocinado pela Locky. Agora já podem receber todas as encomendas online num cacifro Locky, independentemente do site onde estão a comprar. Portanto, das duas uma, ou no site onde estão a comprar, escolhem, podem escolher os cacifros Locky. Se escolherem como método de entrega, é a opção ponto-recolha e depois é só escolher o cacifro que vos dá mais jeito. Se não encontrarem os cacifros Locky no site, basta usarem a vossa morada virtual. E já sabem, para terem a vossa morada virtual, é só irem ao site do CTT e escolher um cacifro. Ao escolherem o cacifro, recebem uma morada CTT e um código para usar nas compras online. Depois é só copiar todos os dados para o checkout da loja onde estão a comprar. Em ambos os casos, quando a encomenda chegar ao cacifro, recebem um SMS ou um e-mail para levantarem essa encomenda. Já sabem, mais informações em arroba Locky Cacifros ou em Locky.pt Estante, queres falar de Plim ou não? Como lançaste agora a nova temporada? Já. Queres dizer alguma coisa sobre isso? Estou muito contente. Estás entusiasmado, não é? Estou muito entusiasmado. Porque está a novo elenco, não é? Quer dizer, está a Inês. Está a novo elenco, é giro. Mas isso aí é logo dinâmica diferente e gira, não é? Vai, é giro. Eu acho que é fixe o que estava-te a dizer antes. Porque é uma pessoa com uma cabeça diferente que traz coisas ao projeto que eu não estou à espera. Estás a ver? Nós escrevemos um guião, já foi todo partido. Mas ela também está no processo de guião. Acaba por estar. Não naquele inicial clássico, é tipo, vou eu e o João Maria escrever e escrevemos um guião. Mas esse guião já foi todo partidinho. Coisas que não fazem sentido. Coisas que ela acrescenta do personagem dela que faz mais sentido se ela vai descobrir. Coisas do próprio universo das influencers que ela vai lá e nós não chegaríamos. Não, e às vezes só uma coisa tão fácil como porque é verdade. Um gajo nos nossos projetos, tipo, eu acho que nunca tive assim um projeto com mulheres. Pá, é verdade. Mas é o que é? Tipo, imagina. Boomerang, ou de Recrasso, ou Conversas de Miguel. Tipo, as cenas que eu fui fazendo. É uma pena. Ou uma masterclass com António. Tipo, é sempre gajo, não é? E nestes projetos tenho a certeza que é tipo, estás com ela e é logo, bem, perspectiva que é parecida com a minha... É parecida não, ok? Eu podia ter, só que não ia ter porque ela é mulher e ela é que vai buscar este aqui e isto faz boeda sentido e acrescenta. Não é? Deve acontecer... Totalmente. Ela está a dar imenso. Aquelas coisas, ela está a dar imenso ao projeto. Mas realmente estou a sentir isso. Pois. Vêm sempre ângulos e uma cabeça e a maneira como ela goza connosco nos ensaios, que é tipo, nós achamos que somos gozões e ela é que está sempre a gozar connosco. Para sempre dar-nos petas, sempre enganar-nos e... Estamos perdidos e ela está sempre a dar baile. E isso é giro. Ou seja, eu não tenho o controle do projeto todo. Estás a ver? Isso também é giro ou não? Eu de repente eu vou e o projeto é daquela malta, é do Ensenador, é do Rui, é do João Maria, é da Inês. E andamos ali a jogar e eu não sei para onde é que aquilo vai e de repente como é que fomos buscar isto? Era completamente inatingível para mim. Estás a ver? Se tivessem só os três, calhar. E eu acho que isso é uma fragilidade nossa. O que nós estávamos a debater é porque é que o humor é muito masculino e depois as mulheres para um lado e os homens para o outro. Talvez porque nós no geral sempre fomos mais de amigos homens, não é? E existem essas distâncias às vezes para as mulheres porque não sabemos bem como é que elas vão ser e como é que vão jogar e fomos... É, criámos uma distância... Criámos uma distância desnecessária e que as coisas ganham muito mais na variedade. De repente quando estás... Epá, por exemplo, está aqui o António e a grande Catarina. Não achas que a Catarina traz algo com o deste projeto? Claro que traz. Agora dizias, não. Mas só eu estar aqui, uma sensibilidade feminina... Eu achei que a Catarina fosse um gajo, já. Uma sensibilidade feminina ou dizes aqui um prego lá e dizes, pá achaste que foi mal aqui? E ela disse, pá, realmente na perspectiva das mulheres isso nem é assim. Estás a ver? Sim, sim, sim. E situamos logo aquilo num ângulo que às vezes nós não temos. Numa medida, não é? É uma medida diferente. Mas tu se calhar nunca tinhas feito também um projeto assim... Estão de guião e de início e estar mesmo num projeto com... Pá, já tinha tido no Nada de Especial, já tinha tido duas atrizes. Que era a Susana Blazer e a Diana Nicolau. Ah! Pois é, pá. A Susana Blazer era do Nada de Especial. Já. Mas ou seja, mas ela... Eu lembro-me vê-la, tipo agora, recentemente. Aliás, no Pôr do Sol. Duas miúdas com graça. A Susana Blazer e a Diana Nicolau. Não, mas ver a Susana Blazer e pensar, tipo, porquê que esta cara é tão familiar? Era do Nada de Especial. Ah, pois é. Pá, quando vimos, nós fizemos um casting na altura, ela ganhou o casting. Ah, foi mesmo casting? Pá, eu fiz um casting que foi muito engraçado. Mas fizeste um casting? Do Nada de Especial. Nós tínhamos o Especial, que era um talk show. Sim. Depois, quando passámos para o Nada de Especial, que era uma espécie de spin-off, era só os menólogos, abrimos um casting. Não tínhamos meios nenhuns, mas fizemos um casting gigantesco, imagina, tipo, 60 atores passaram por lá. Na altura, como é que era promovido? Atores que eu tinha vergonha de eu estar a escolhê-los. Estás a ver? Tipo, atores que apareceram lá e eu com vergonha dizeram, faça lá o texto. Ah. Ok, depois dizemos alguma coisa. E a Susana Blazer ganhou imediatamente esse casting. Porque ela tem aquela awkwardness meio natural, não é? Tem um grande acting. Tem aquele acting. Tem um grande acting. Mas, na altura, como é que fizeram? Mas eu, na altura, era mais fechado. E elas, se calhar, podem ter memórias mais. Ou seja, íamos lá para lá com os textos, era lá que fazíamos e não trazíamos tanto para o processo criativo. Ah, ok. Sim, era mesmo só tipo executante ali daquela missão. Porque eu tinha uma imagem, ou seja, eu acho que a malta que veio das produções fictícias e daquela base que foi muito importante e que se aprendeu muito como é que se escrevia as coisas, mas esses processos eu acho que hoje em dia já estão um bocadinho antiquados a nível de criação, que é dois guionistas vão para uma casa, fecham-se dois meses, fazem um projeto. Já não é bem assim que funciona. Estás a ver? Há peças de teatro que começam com uma premissa, um encenador tem uma premissa, escolhe os atores e depois desenvolvem todos juntos. E grandes peças de teatro têm surgido assim, por exemplo, o João Canijo. O filme do João Canijo. Há um guião e está feito. E ele escreve o guião com o... Com o elenco, já depois de ter o elenco. Começam com improvisos, levantam... Sim, imagina, tem potencial de ser muito mais rico, assim. É muito mais... Eu acho que é muito difícil... Tu entregares um guião, está feito. Pois é, pois é. E fica muito pouco natural. Até no fundo, o que tu estás a fazer isso é antecipar... Todos nós já tivemos aquela cena de escreves o guião e depois no momento em que vais gravar há cenas que surgem diferentes. Ora, afinal, bora fazer isto aqui e aquela pessoa lá tiveste ideia. Tu no fundo, ao fazer isso, estás só a antecipar esse já para o guião. Estás a perceber? Estás a antecipar um improviso que vai acontecer naturalmente com as pessoas. quando estás a gravar, mas para a fase anterior. Para não teres o... Tipo, não teres já o guião pronto. Mas eu agora, quando... Foi mais o Riem Silva, que é o nosso ensinador, que nos trouxe um bocado essas histórias que ele conta. Tem muitas histórias de processos. E pá, fiquei completamente maluco. Super excitado. E acho também a tua cena. Um bocado, como é que se pode chegar a um resultado final? Não é aquela clássica. Vamos para uma casa, matutamos, metemos tudo no papel. E depois disso que estamos... Há outras fases. Tipo, o ator que vem tem coisas a dizer. Ou é um ator passivo e diz, pá, vou fazer isto. Ou diz assim, pá, eu por acaso não vi a minha personagem assim. Não me estou... Eu acho que o que fazia sentido era ele vir assim, caralho, tiveste dois meses fechados numa casa e vem o ator e diz, pois é. E o ator dizer isso até desbloqueia outra coisa qualquer que vai outra... Os atores trazerem, debaterem a peça, o que é que estamos a dizer? Se isto faz sentido ou não. Que tipo de humor é este? Pá, estamos a fazer um humor elevado. Se dizer isto não faz sentido eu estar a dizer isto, não é? Tal, tal... Pá, sim. Agora as primeiras semanas foram muito intensas de debate e discussão. Teve muita discussão esta peça. Com a entrada da Inês teve muito mais discussão e debate do que é que estávamos a fazer do que a primeira. A primeira... Foi mais tipo... Quase concordarem sempre de, ok, é isto e há boa, é isto e tal. O guião levou sempre muita porrada. Estás a ver? O guião... Pá, cortámos tipo 20 páginas, metemos mais até 20 páginas. Estás a ver? Nada é como é. Imagina, escrevemos uma fala, vamos dizer, alteras. Então todos os dias há uma coisa que é o que o Rui dizia, é a mesa, não é? Estamos na mesa, não sei o quê, levantamos a cena, fazemos um bocado a cena, bora para a mesa outra vez, reescrevemos, dia a seguir novo script, decorar esse novo script, estás a ver? E estás sempre a descobrir cenas novas. E como é que achas que isso depois vai ser de transição para stand-up? Pá, estou cheio de vontade de voltar ao stand-up. Vens bem mais fresco, não é? Vens maluco. Vens maluco, vens desta entrada no teatro, desta entrada na representação por causa de rabo de peixe, de tudo o que eu aprendi, não vai ser igual. Já, não vai ser igual. Pretendo fazer tudo diferente. Pá, não é alterar, tipo, agora eu gosto de fazer stand-up num telhado. Já não é num palco. Sim, mas método para chegares lá e não sei o quê vai estar muito mais interessante. Depois de chegar lá, na entrega, no partir e no contestar o próprio texto, não é no propósito, mas é tipo, não é só tipo, vou não sei o quê, vou ao Comedy Club, venho, já está. Estás a ver? Acho que o stand-up, como é uma coisa muito de ego, definiu-se que é tipo, não, não, o stand-up és tu sozinho. Ninguém mais entra. Isto sou eu sozinho contra os outros sozinhos. Ganhava muito mais com a cena de ter, de ser equipa, não é? Podias, imagina, tenho aqui o meu ângulo para o stand-up, tenho não sei o quê, vou convidar aqui uma mesa de criativos para debater e para partir, tá, 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 não é estar entre escrever, não é aquela do ghostwriting. Depois, uma ausência de encenação no espetáculo de stand-up é uma coisa que não faz sentido, na minha opinião. Ser só cadeira-microfone, não é? Apai, não faz sentido, então repara, as pessoas estão, os stand-up comedianos têm imenso público, cada vez estão em salas maiores, porque a coisa é, está bem, só precisas de um microfone e de um texto, é muita fixe, e isso tem resultado, mas já viste o que é que podes fazer mais? O que é que tu podes trazer para um espetáculo? Pá, acho que pode ficar enorme e o stand-up daqui a 10 anos não vai ser como é agora. Tenho certeza absoluta. Desculpa, não sei agora se estava muito excitado com isto. Não, não, não. Se te assustei. Não, 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 também estava... E tu também partiras disto, não é? Estava a pensar, sim, 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 percebo perfeitamente isso aí, eu acho é que, pá, não sei, um gajo pode ficar, pá, pensa nos custos que isso vai ter e fica, bem, mantenho aqui o meu microfonezinho, o meu tripé e tudo bem, em vez de andar no... Mas a questão é se queremos pensar a curto prazo ou a longo prazo. Claro, claro. Não, não, não. Eu, por exemplo, já defini que vou viver até aos 90, defini para mim, gostava de viver até aos 90. Portanto, não quer dizer que vai fazer comendo até aos 90, mas pensa a longo prazo e pensar a longo prazo é tipo, como é que tu te vais mantendo daqui? É, cada espetáculo, pá, tem que ser bom, tem que ser bom. Se as pessoas começam a perceber é tipo... Sim, nunca podes estar em fábrica. Ah pá, estes gás estão aqui com um saco e estão a meter. Já, já, já. O público vai-te matar e bem. Pois é, pois é. E justo. Matou. E merece. Pessoal, está aqui um comelhante que foi apanhado a meter-te num saco. Há outros. Como é que é? Há outros a fazer mais interessante. Pois é, sabes que por acaso no Rabo de Peixe, eu admito, pá, eu acho que só vi dois episódios ou três, mas era muito difícil para mim ver-te, não é? Deves ter esse feedback. Sim, sim, percebe-te. Tens um bocado, pá, eu estava sempre um bocado tipo, salvador a fazer de... Salvador malandro, tipo, eu sei o que é que ele está a fazer. Claro, percebe-te. Não é? Não sei se é um bocado duro de ouvir. Não, zero. Zero, porque, pá, eu fiz esse... O pensamento que é, imagina, por exemplo, se for no México, ninguém vai pensar nisso. Ah, não, claro. Portanto, aí resolves logo. Imagina, se for nas italianas, ninguém pensa. Cara, isto é o gajo de stand-up. Bem, isto que acho que claramente comediante está a fazer de coisa. Agora, para o público português, não me vou agarrar a isto, não é? Não vou dizer assim, não, no México ninguém sabe. Mas para o público, ou seja, o personagem precisa um bocadinho de aprofundar. O personagem ali em Rabo de Peixe é um personagem secundário, não é? Agora, no futuro, vamos ver, não é? O meu interesse a continuar é marcar mais a profundidade. Ou seja, tem que haver um corte mais... Na minha visão, não é? Tem que haver um bocadinho um corte. Tem que se tomar essa decisão. Mas, por exemplo, tu vês o Ricky Gervais no extras, é o Ricky Gervais. Claro, não é? Tipo, tu não dizes assim, isto é um gajo completamente diferente. Não, é o gajo. Portanto, só ter um acting já não é mau. Imagina, o Ricky Gervais só tem um acting, não é? É aquele estilinho dele. Não tem oito estilos. Não viste o gajo a fazer de um magro traficante a dar... Sim, de um atleta, não sei o quê, ou de um... Eu acho que ter um acting só não é mau. Mas a minha vontade era conseguir cortar. Sim, mas isso aí... Pode não ser em Rabo Peixe. Mesmo assim, mesmo gajos muito bons, não conseguem cortar isso aí. Estás sempre a vê-lo, a saber que é o ator. Mas, por exemplo, na Pelin sinto que consigo fazer mais isso. Eu sinto que não sou eu. É verdade, é verdade. Pois é, pois é. Eu senti que consegui dar esse salto na Pelin mais do que em Rabo Peixe. Porque em Rabo Peixe sou eu, não é? Com a barba, o meu cabelo... A Pelin está muito mais personagem, é uma cena muito mais marcada e mais distante e aquele polícia que quase podias ser tu. Não é? Ou seja, tem ali frases que... Aliás, já neste episódio foi-se em rendeiro, não é? Já estavas aí em inspetor. Sim, já estava em inspetor. Mas olha, mas estou a descobrir também, não é? Claro, claro. Estou a descobrir, mas... Foi o primeiro a sério. Quer dizer, se bem que um gajo ao longo do tempo já teve muitas... Muitos actingzinhos. Sim. Já tiveste muitos. Mas aqui de... Aqui é outra pressão, ou não? Quando fazem aquele tipo... Ah, queres que eu te diga a verdade? Eu não fazia a mínima ideia onde é que estava a ir. Pois. Eu estava descontraído, percebes? Eu fui numa boa... Porque eu... Acho que é como tu, não é? Sempre gerir expectativas, não é? Ou seja, eu nunca penso... Sim, vamos fazer isto, vai ser um sucesso. Já bem, vou gravar isto aqui. Nunca, vou para o Hollywood, nunca pensei disso. Sim, sim, sim. A oportunidade fixe. Eu já tinha conhecido o Augusto Fraga, porque ele fazia... O primeiro anúncio que eu fiz foi com o Augusto Fraga. Pois, ele era o vó da Fona, ótimo. Já viste... É engraçado o percurso, não é? E... Então sempre tive uma boa ligação com ele. Ele faz-me este convite. É pá, claro. Diz-te logo que sim, não é este convite. Então fui completamente descontraído. Fui para desfrutar o processo. Tive sempre como observador a aprender muito com os atores. Tive sempre a absorver como esponja. E quis fazer uma entrega, imagina. Não vou estar a inventar muito. Tipo, quis entregar... Quis entregar sem querer inventar muito, sem querer carregar muito, sem querer fazer um acting muito vaidoso. Estás a ver? A querer marcar muito o meu personagem e cheio de... Pois, já. O que eu quis fazer foi, tipo, tentar entregar naturalmente e tentar dar vida àquela personagem. Foi essa a minha proposta para... Comigo. Já, mas sentias alguma pressão quando, por exemplo... Ok, vamos agora, está tudo, é a cena de Salvador com a coisa. Ok, vai. Cena... Sentia um bocadinho. Mas quem faz stand-up não tem medo de nada. Sim, sim, sim. Mas imagina, se falhas duas ou três vezes na tua... Fala e estão a voltar atrás por causa de ti, já estás, tipo... Desse... Concentra-te. Percebo-te, mas eu e isso sou confiante. Não te posso mentir. Porque, primeiro, eu decoro bem, não me engano muito. Era mais a pressão que é, tipo, eu estou em personagem ou não? A minha pressão era esta. Caralho, é o Salvador, não é? Ai, 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 ai. Caralho, como é que eu estou em personagem? Agora sou em personagem. Agora, estás a ver? Ai, ai, ai. E fui aprendendo muito, ou seja, fui aprendendo muito. Pá, coisas do estilo de... Coisas que são básicas para atores, não é? Mas como, por exemplo, tu vens dali. Não é... Não chegas a que... Ou seja, lá fora já estás sem personagem. Não é tipo, vou entrar na porta. Ou seja, alguém me dizia, imagina já. Já estás, tipo... Já estás há dois minutos. Então eu fazia... E eu estava... Tem graça que ninguém repara nisso, não era. Mas quando entrava numa porta, já estava há dois minutos. Em diálogos imaginários com inspectores imaginários. Malta, receberam tudo. Os documentos. Assinamos, não sei o quê. Para dar balanço, não é? Para dar balanço. Pá, cuidado, mas tocando. Vives com balanço. Já vinha com balanço. Mas depois há aquelas histórias daqueles atores, vê lá, sabes, que contam, de gajos que estão no set, que antes de gravar estão lá a rir-se e não sei o quê. Depois é tipo cena e eles entram e já estão a chorar e já estão logo, sabes? Que não precisam desses dois minutos de balanço. Isso faz lembrar aquela do DiCaprio no Alfa Valsh. Ah, já, cá, aquele vídeo do gajo antes, tipo... Mas isso vais ganhando. Isso é um músculo que os atores têm. Pois é. Um grande ator faz-te assim, rir-te e estás aqui a rir, e está, em dois segundos está a chorar baberrango no coiso. Isso é lindo. Mas por isso é que ator é uma profissão difícil. Pois é, pois é. Mas isso fascina-me, estás a ver? Entrar nesse meio, depois ouvir as histórias, como é que estes atores fazem, não fazem? Está ali nos meandros. Sentia-me muito estimulado a furar e a desenvolver-me nessa área. Mas tem muita pressão também, estás a ver? Sim, porque também já tem... Porque também estávamos ali um bocado como outcast. Ah pá, sim, o objetivo era ser um comic relief, não era? Era um bocado... Pois, já, já, já. Mas depois tinha ali coisas giras, que é fixe que era... O meu personagem não era suposto ser muito engraçado, não é? Era tipo... Tentava fazer piadas e não tinha. E depois a mim próprio, eu gostava de estar a fazer piadas e não tinham piada. E eles convenciam-me a dizer assim, mas isto não és tu, isto não é o Salvador. Estás a ver? Isso é engraçado. Pois é, pois é. Porque eu não diria aquelas piadas. Estás a perceber? Isso custava-me um bocado. Estás a ver? Sim, sim, sim. Mas vamos ver, estou curioso para ver... Porque há a segunda season, não é? Porque há a segunda season e estou curioso para ver como é que o personagem se desenvolve. Porque nem tu sabes bem, não é? Só depois... Porque ainda não estão as gravações, não é? Pá, isso agora tem que ver o que é que o Augusto e os guionistas... Estão para ali a fazer. Eles pretendem, mas eu também tenho uma palavra a dizer, não é? Ah, tens? Chegas lá... Pá, o meu objetivo é tentar ser o mais... Ou seja, isto é um personagem, isto não sou eu, não é? Tentar fazer isso ao máximo. Mas o que é difícil é, porque se um personagem boeta, imagina, ele é esquizofrénico, é louco e não sei o quê, tudo bem. Agora, se é um gajo que quase que podia ser tu, só que às vezes tem umas bicadas estranhas, não é? Deve ser mais complicado entrar nesse... Sim, por exemplo, era mais fácil... Agora vou dizer isto, não sei se eu... Mas era mais fácil se eu fosse o mau, se fosse o albano. Um dente, estou-te fudido... Estou mais... Ou seja... Estás mais fora, consegue... Mas depois vais para o overacting e... Mas isso é que é o problema, não é? Vais para o overacting e estragas tudo. É isso, puto. Não sei, estou a descobrir. Estamos a descobrir. Estamos a descobrir no processo. Há uma coisa que se diz muito adiante. Descobrimos no processo. Mas faz sentido. Mas faz sentido. Como é que foi o reencontro com o Afonso Pimentel? Ah, foi fixe. Porquê? Sim, sim, por causa do Som Menino para Ir. Porque eu fiz uma cena com o Afonso Pimentel e nunca desmanchámos. Para acaso era fixe de desmanchar aqui. Até por ele. No Som Menino para Ir, não há um dos episódios, que é o episódio dos amigos. Eu fiz um casting para amigos e às tantas o Afonso Pimentel entra no episódio e nós discutimos. E muita gente pensa que foi a sério. Tipo, a vizinha dele disse, olha lá, aquilo outro dia foi muito chato. As pessoas acreditam. E ele, que é um gajo muito fixe, ficou super nervoso. E até ficou, acho que, um bocadinho chateado comigo. Que é tipo, caralho, este gajo pôs-me nesta situação e agora não desmancha. Estás a ver? Porque ele não curta naquela situação de que foi o gajo que foi parvo no casting. O gajo teve um acting irrepreensível. Não sei se não é das cenas que é o mais curto no Som Menino para Ir, é o acting do Afonso Pimentel. Parece mesmo uma discussão. E no fundo está tudo bem. Ou seja, é feito, não é? Estavas a perguntar o reencontro depois de se terem chateado. Sim. Ou seja, depois de ser o menino para Ir e depois de reencontraram-se em Rabo de Peixe, não é? Mas recebi muitas mensagens. Olha lá, aquilo foi real. Só a pessoa perguntar já duvida. Já tem a dúvida, não é? Sim, sim, sim. Isso foi fixe, então. Ter essa dúvida. Interessante. Pai, admito, eu não vi esse episódio. Na boa. Não tem lá. Estou, estou. Não tenho muitos inputs para pôr sobre isso. Vi alguns episódios deste aqui e estava a custar boé. Mas não sei porque não vi todos, pá. Como vi das últimas temporadas. Mas já ninguém vê todos, não é? Ou seja, eu acho que... Achas que as pessoas veem todos de alguma coisa? Pois. Não é? Até de merdas tu curtes boé e tu não vês tudo? É isso. Tu vês três, quatro coisas, vês uma série e dizes, curte boé esta série. Já houve mais quatro temporadas. A tua ideia, curtiste, está fechado. Às vezes, pior, agora até acontece, é tu vês um reel e é tipo... E há, pá, vi a entrevista do gajo ou alguma coisa. Não, viste um reel. Não viste a entrevista. Pois é. Não é? Sim, pá. Hoje em dia topo as pessoas a dizerem isto. A falsiar. Foi o podcast que eu não segui e depois é tipo... Curiosamente só falaste da cena que eu meti no reel. Sim. Estás a ver? Ou então fingem... Ou aquela cena do rio Tâmega. Ou então fingem que foram buscar um pensamento que é inteligente. Pá, outro dia vi como alguém dizia... Querem citar e é ridículo. Ah, ah, ah. Num corte o TikTok. Pois é, pois é. Pá, quem dizia muito isto aqui, tu tens uma entrevista do gajo, que era o Lobo Wall Street, em que ele dizia tipo... Não, eu conheço perfeitamente esse TikTok. E tu o viste porque está cheio de músicas por trás e de merdas e viste o gajo a dizer isso. E agora achas que pode estar a citar tipo um pensador. Mas não achas perigoso isso um bocadinho? Imagina, os grandes pensadores... Por exemplo, o Lobo Antunes, vamos dizer assim... O José Gelo, não estão no radar de cortes de TikTok. Ou seja, tu agora tens... O Fernando Pessoa está. Ah, está? Mas não ele próprio, não é? Percebes? É pá, está bem. Eu consigo ver o Lobo Antunes a dizer assim... Pá, isto é uma coisa que eu vos digo, não é? Já, já, já. Quem tem esse é o... Não, não é César das Neves. Como é que se chama? O gajo diz tipo... Eu quero que os portugueses fodam. Ah, o João César Monteiro. O João César Monteiro. Ah, João César das Neves. Sim. Não, mas estão em bocadinhos do passado. Pois. Não estão aqui, não é? Sim, sim, sim. E nós não estaremos a consumir muito pensamento de brulho? Contemporâneo. Pá, há alguns interessantes, mas é muito brulho. É muito brulho. Pois é, pois é. Só que estão com os fones e não sei o quê, corta aí... E vai. Não, mas um gajo sabe filtrar isso aí, acho eu. Pá, não sei. Eu já dou por mim a ver. Pá, anda pensamento. E quem é? Tipo... Estás a ver? Já, já, já. Você acorda de manhã. E PT é o teu. É o teu motivador e o teu pensador é esse gajo aí. Mas o Fernando Pessoa tem, tem vários poemas dele que me vão aparecendo. Tens? Isso é interessante. Nunca me está aparecendo o meu algoritmo. Não. Não está isso aí. Mas poemas como? Em corte de TikTok? Sim, aparece tipo com uma música qualquer e aparece tipo as frases... Pá, não sei. Aparece um corte de um poema dele. Um corte. Tipo um clipe. Um clipe de um livro de uma parte de coisa. Estás a ver? Tu viste aquilo que eu te mandei do TikTok? Ah, dos chiropractors. Mas sabes que a mim faz imensa confusão ver esse vídeo. Eu não consigo ver. Eu quando vejo esses, fica assim em passo. Pois eu não sei porque é que eu curto. Mas estás a falar daqueles que são gajos tipo a estalar as costas. E ai, que resolvem merdas e não sei o quê. Sinta alívio porque outros estão aliviados. Não sei explicar-te. Mas a mim, quando ele está, por exemplo, de pescoço, estás a ver que estão assim, é tipo, eu passo antes de ver o... Tenho medo que aconteça alguma coisa. Estás a ver? Tenho medo que é tipo... E ouve-se aquele barulho mesmo. Tu já me recomendaste um. Tu já foste. Pois foi. Mas eu só fui a esse gajo tipo uma vez ou duas. E curti na altura. Saí leve de lá. Mas pronto. Mas estávamos a falar disto dos pensadores, não é? Já, pensadores de TikTok. Pensadores de TikTok. Quem são os teus... Tu tens boas referências. Normalmente eu gosto das tuas referências. Quem é que são os teus pensadores? Eu tenho um hoje em dia. Que eu já disse aqui boas de vezes. Não, o tio Vónio Curto Boé, mas não é isso. Não, é o Huberman. O Andrew Huberman. Ah, também eu. Será que nós não somos seguidores de... É tipo seguidores, somos seguidores, não é? Eu sou completamente seguidor do gajo. Porque eu não só ouço o que o gajo diz, ponho em prática e recomendo a outras pessoas. Eu sou tipo mega seguidor do gajo. É que o gajo, aquilo não é bem um podcast, é uma masterclass, não é? Ele apresenta duas horas e meia de raciocínios estruturados. Já, é impressionante. Estás a ver? Sempre com... E depois ele tanto tem podcast que é... Este aqui é sobre visão e melhorar. Este é sobre o sono. Este é sobre mental, não sei o quê. Este é sobre fazer desporto. Este é sobre sexual, não sei o quê. Este é sobre relação. São todas as várias variantes. Concentração. Conseguis os teus objetivos. Tudo sempre com gajos mega fodidos e ele com altos raciocínios durante duas horas e tal. Fácil de ouvir. O gajo tem uma equipa ou não? Achas que ele tem... Como é que ele prepara aquelas duas horas e meia? Não percebo. Eu sei que ele... Eu descobri esta... Sabes que foi uma coisa que me... Que me entristeceu um bocado. Mas eu descobri que o gajo... Sei lá, eu admiro bem o gajo. E penso, pá, como é que ele chega... Tem tantos raciocínios e tem... Está tão... Livre e clear das várias coisas. Ele não tem mulher nem filhos. Duro, percebo. Percebo-te. Ou seja... Ou seja... Percebo o que eu estou a dizer. Assina-te como quem diz. Só é possível ser assim sem família. E é a mensagem, não é? Foi isso que eu depreendi disso e fiquei boa e assustado. Tu és como eu. Eu percebo-te. Para mim é importante essas coisas. É tipo, curto bem este gajo. Como é que é a vida dele? Para mim é importante. O gajo tem 48 anos e não tem nem mulher nem filhos. Achas que é infeliz e preenche o buraco com aquele conhecimento? Ou então ele tem tanto tempo é para pensar nas coisas e para trabalhar e dedicou-se a isto porque não tem distrações. Mas eu acho que imagina, para ele ter esta obsessão pelo conhecimento e por melhorar todas as áreas da sua vida, tem que ter ali um buraco dentro dele. Não é mal? Ou seja, tu também tens um buraco, tu também tens um buraco. Claro, toda a gente está... É que ele não vem do nada. Não é? Tipo, estou super feliz. As pessoas super felizes não me procuram... Pois é, é verdade. Tem que ter alguma coisa... Estão incessantemente, não é? Tenho certeza que há alguma coisa que o bloqueou de ter relações ou mulher ou marido ou o que for, ou filhos. Será que ele já falou de depressão e não sei o quê? Ele já teve depressões, por exemplo? Ele agora lançou um episódio com um psiquiatra que é o Paul Conti, que vão ser uma série de quatro episódios, que o gajo disse noutra entrevista que estes quatro episódios foi a cena mais importante que ele já fez na carreira dele. Tipo, na vida dele, ele disse, o meu melhor trabalho vão ser estes quatro episódios que eu fiz com este gajo. Pá, e ele não está a fazer isso como teaser, tipo, a Tuga não está preparada. Não está a fazer isso. Está mesmo a dizer. Porque eu confio no gajo. E não sei se ele vai abordar coisas, porque é quatro gajos com um psiquiatra especializado em traumas e não sei o quê. E em mental health e traumas e pronto, dos vários tipos de traumas e como resolver e o que é que eles querem dizer e não sei o quê. Mas há muitas pessoas, eu conheço muita gente de cor do gajo. O gajo é boé, até há boé no TikTok a cena do Huberman Daddy, do tipo de... Pá, que é o que o bue das mulheres querem, que é tipo querem um Huberman para elas. Isso já é perigoso. Como é que querem se ele não tem mulher? Pois, porque eu acho... Não sei se querem. Eu não sei se é assim tão sabido que... Pá, eu não sei se é exatamente Huberman Daddy o coiso. Não, porque imagina, eu acho que ele no dia-a-dia, por exemplo, como marido, não deve ser fixe. Sim, até que não é, já. Pá, deve ser um chatinho do caralho, não é? Sempre com merdas, tipo, bem, não vais ver café, já basta das 4 da tarde. Sim, ou seja, é um gajo que se calhar flui pouco. Não sei, estamos agora a pensar. Não deve fluir. Sim, pode ser assim um bocado strict, não é? Bem que é, vai beber uma cerveja. Calma. Sabes o impacto da cerveja. Sim, sim, sim. Bem, bora a dar um mergulho ao mar. Cuidado, olha a temperatura de água. Está quente. Sabes que isto me ajuda. Estás a ver? Sabes que eu agora, desde que estou... Ui, chás. Sabes que eu... Desde que estou cold showers, a minha conta de eletricidade baixou boé. Estás no cold shower. Mas eu já não uso água quenta a boé da tempo. Mas baixou imenso mesmo. Tipo, às vezes tinha contas de mais de 100 e tal e agora não passa dos 50. Epá. Impressionante. Isso é muito bom. Quem vai gostar de saber isso é o Anderson, daquele podcast Conta Poupança. Ah, o Pedro Anderson. Sabes? Já, 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 já. Eu já convidei uma vez, mamão, que convidei-o para o ar livre e ele disse, bora combinar até hoje. É sério? Já curtiu falar com o gajo. Ah, não deu. Mas depois esmoreceu, sabes? Esmoreceu por si e também deixei ir. Às vezes pareceu-me pertinente estar a falar com um gajo que sabe tudo de poupar. Pedro Anderson, e neste podcast, finos que vai ao meu lado, nas viagens de carro, e explico-lhe as dúvidas que tem. Sim. E às vezes eu vou. Adoram-me-se às vezes a ouvir o gajo. Por acaso isto era uma boa dica para ele. Vá a cold shower, que é bom passar o mundo e passar a carteira. Pá, isso é fixe. Mas eu também as contas, como um gajo nunca percebe bem as contas de eletricidade, e às vezes de repente é 20 euros e depois é tipo 180, porque estão em ajustes e em regulamentos e não sei o quê, eu não sei se eles estão a regular tudo há 4 meses e está a 50 e de repente agora vai subir para tipo 3 mil. Pois, e nunca queres bem saber. Não, eu vejo o Maile a dizer a sua conta do mês, e eu estou tipo bora, 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 e depois é tipo vamos, tipo 51. Mas para mim é sempre surpresa aqui. Sempre, é o que for. Para mim é a bolsa de Nova Iorque. Completamente, é constantemente em crash. Em crash. E eu sinto que os gajos sabem, tipo, eu acho que nós, eu e tu, estamos identificados como maçaricos. Tipo, tem uma bolinha azul para nós, tipo, olha este gajo, queres ver este? Olha agora. 78. E filmam a nossa cara, alguém está a filmar. Caralho, o gajo está a rir, viu? Continua. Imagina, olha, vou-a meter 90 este mês. É pá, o gajo nem teve em casa, ele vai perceber. Tira 90. Pá, eu a mim podia-me gamar todos os lados. E aí, eu acho que é o que acontece. Claro. Não é? Toda a gente me estira uns cêntimos aqui e ali e nós não sabemos. Mas em relação ao... Ia dizer golden shower. Em relação ao golden shower. Imagina-te dizer, pá, agora estou no golden shower. E é tipo, por acaso... Era cold shower? Era cold? Ai, que confusão. Tu já fizeste golden shower? Tu fazia golden age? Já fiz... Nunca fizeste. Eu também nunca fizeste. Eu agora pus-me como eu já fiz. Pois é. Eu nunca fiz também. Eu nunca fiz também. Agora já fizeste. Mas eu não me importava de fazer alguém, se alguém quiser. Sim, sim. Pá, não me mijem para o cabelo, de certeza. Mas não queria que... Sim, eu não queria tanto. Agora, fazer... Pá, sim, fazer... Pá, no pé. Também estou aberto. Ou costas, pá. Ou costas, no bem, não é? E há para já estar em corrente, não é? Em cold shower, golden shower, já. Mas tu também curtias tomar banho de quê? Imagina-se. Porque é muito sempre água, não é? A ideia que eu tenho dos banhos. Se fosse outra coisa. Por exemplo, a Cleópatra... Era o quê? Leite? Era leite, não era? Era leite, já. O que é que seria fixe? Imagina-se. Leite, eu prefiro tomar banho em leite do que beber leite hoje em dia. Será que tomar banho de leite é muito bom? Ou tomar banho tipo em cremes, tipo The Rituals. Estás a ver? Tomar um banho nesse aí. Sim, com aroma. Tu achas que tens aroma? Todos temos o nosso cheiro. Não conseguimos é senti-lo, não é? Posso cheirar e tu cheiras-me? Já. E falamos dos cheiros? Olha, eu por acaso não pus perfume, portanto estou bem para... Cheiraste-me? É difícil. Eu acho... Estás a cheirar de teatro um bocado. Estás a cheirar de teatro. Pai, eu vou te dizer uma coisa. O teu cheiro... O teu cheiro é cheiro de jovem. É cheiro de jovem. É pai, isso pode ser impressado como puto suado. Mas não tens perfume. Não pus, não pus perfume. Ah, não puseste perfume. Não, mas eu tenho. Não, não cheiras mal, não cheiras mal. Mas eu dizia que senti um lingerie skip. Que não é mau, eu gosto. Ah, sentiste roupa? Sentia ter gente que eu não desgosto. Por exemplo... Pai, eu não desgosto de uma miúda que cheira a skip. Percebe? Percebe, de roupa lavada. Porque está lavada, está. Sim, isto é uma t-shirt que de facto estava lavada. E que eu tirei agora do... Veio de lavada. Estás a perceber? Se calhar cheiraste demais a t-shirt. O aroma que eu tive foi skip. Mas não foi mau. Ok, ok. É a limpeza. É a limpeza, sim. Estás limpo. Estás limpo. Mas já, por acaso, pô... Epá, posso fazer aqui um... Um refill? Um refill, se faz. Epá, é perfume de há dois dias. Ou seja, que já marinou sobre o tecido. Ou seja, vê se houve um apontamento de cheiro propositado. Estás a ver? Ok. Mas também é agradável. Também é... Mas é um cheiro amadeirado. É um cheiro... Por isso é que eu fui para o teatro. Sim, sim. Mas eu não sei se estou contente com este perfume. Já tenho... A minha mulher curta este perfume. Eu acho que ela vende-me que o perfume é fixe. Porque eu não sinto que tenha grande efeito nos outros. Percebes a cena? Não é um perfume... Ela está tipo, olha, ainda bem não estás a causar demasiado impacto. Estás na tua. Não é tipo... Eu passei e tipo... Eu acho que mete no sítio que ela pretende. Percebes o que eu estou a dizer? Qual é que é? Tens... É sólido, mas tipo, este cheiro tem um dono. Estás a ver? Tipo, não cheirei muito. Não, mas qual é que é mesmo o perfume? O perfume... Sabes? Ou nem sabes? Ai, puto, nem sei. Nem sabes? Não sei. Fora, não é? Ia. Ia descobrir isto e não sei. Eu usava um que era Hermes Terra. Ok. E depois mudei e não sei. E não sabes para quê. Mas não sei se não é da mesma marca. Foi a tua mulher que escolheu e olha. É. Não curti muito esta minha resposta de não saber. Pois, não é muito fixe. Já estou a ser perfumado. Já nem é um perfume. Já não tens controle sobre isso. Pois. Já não tens controle sobre o teu perfume. Mas isso é interessante. Pois é. Eu estive aqui há algum tempo à procura da minha fragrância. Agora encontrei, acertei. Pronto. Não trouxe para hoje a minha fragrância, mas... Porque a fragrância, às vezes, imagina. Até uma pessoa cá mais ou menos. Mas está próximo este bocado e fica... E é assim meio inebriante. É tipo a serpente, não é? E há boia de gás que são obcecados com isso. Há gás com vários perfumes e que dão mesmo valor a isso. Ao cheiro. Sim. E aqueles gás que adivinham as coisas? Que é tipo... Que gostam de adivinhar... Isso é David Off, não é? E acham que é tipo... A Dom Juan, elas escoram malucas. Sim, sim. Mas tipo ser profissional disso é horrível. Tipo ser tão bom nisso é estranho. Não é? Enches de perfume. É estranho. Sim. Já ultrapassa o livro. Mas já não se adivinha, não é? Ou seja, já há mais perfumes. Antigamente adivinha... O David Off era um perfume recorrente. Pois era, pois era. Hoje em dia eu não sei perfumes. Sim, estão demasiados porque todas as marcas já têm o seu. Acho eu. Antes havia quase marcas de perfumes. Mas qual é que é o teu perfume? Não sei se quer estar aqui a... Ah, não queres revelar. Ok. Mas isso também é um género, tipo. Eu não revelo. Sim, é ridículo. É só porque vai ser indiferente, não é? Sim, sim, sim. Não, mas é LV. Posso dizer qual é que é a marca? Ok. É LV. Mas olha, aqui temos uma situação que o mistério é muito importante. É, por exemplo, não interessa revelar o perfume. E as tatuagens também não... Tu contas a história e é sempre uma merda. Sim, nunca... Nunca digas. O mistério é importante. Porque mesmo que faça sentido, como tu entras em explicações e tem duas ou três... Pá, pois, porque eu fiz isto na altura em coisa. E este gajo foi um gajo que eu conheço. Tipo, na altura fez sentido, mas quando explicas, perde. É como sonhos. Estás a ver? Sonhos também acontecem isso. Tu tens um sonho fixe, mas contas a alguém... Pá, nunca tem assim tanto interesse. É mais para ti. Pá, eu uma vez perguntei a um gajo. Foi lindo. Eu estava meio em gozo também, que é tipo... Ah, essa tatuagem é fixe. Mas isto já é nestas idades, não é? Sim. Onde é que... Era um golfinho, aqui. Onde é que fizeste o golfinho? E ele disse-me... Sintra. Pá, não é? Tipo, um monte. Ou seja, já era mal, mas foda-se. Já, tu já está a fazer... Tu vais fazer um golfinho a Sintra? Pois é. Não, não, nesse tom ainda é pior. Por exemplo, tem um amigo que fez uma tartaruga na Jamaica. Pá, respeito. Estás a ver? Golfinho em Sintra. Mas eu só tenho... Só duas tatuagens é que são fora de Portugal. Se eu disser, é tipo... Pá, tenho uma em que é luxo também. Mas tu vais ao tatuador. A tua viagem é o tatuador em si. Pois é, pois é. Eu vou para o tatuador. Quantas pessoas... Quantos... Quantos askers fizeram a tua tatuagem? Aquelas tattoos que eu pus naquela altura. É pá, boias. Eu recebia a Maria, que era a tatuadora. Mandava-me sempre que alguém fazia... Pá, mandou-me vários. Não sei quantos. Não sei se... Pá, não sei se chega a 100. Mas é bom. 50 já era excelente. Já, já, já. Boa. Houve boia da pessoal. E já me aconteceu. Encontrar uma vez uma pessoa de... Tipo, Pedro, como é que eu olho? Claro. E tinha lá um desenho. E curtias ter alguém que tinha mesmo o teu nome? Não, não é? Não. A pessoa... Quer dizer, não. É a mim diferente, mas não gostava especialmente. Acho muito mais de ir ter em desenhos. É. Mas olha, depois não concluímos a cena do banho. Tipo, se era late... Ah. Porque imagina, será que há algum líquido que tenha em nós uma... Pá, não sei. Que revitalize-se. É isso que refresco que... É pá, devido. Se não, já achasse tinha... Já nos tinham avisado. A certa altura. Tomar um banho desse. Bom, um banho de... Doritos. Como tomava o Casio em 2015. Lembra-se quando os youtubers faziam banheira de Nutella? Fogo, esses putos. Pá, sabes que acontece uma... Tu viste o jogo da Sport TV dos putos youtubers? Eu fiquei a ver. Pá, vi uma banho. Até falei disso aqui com o Rico. Pá, quem me dera jogar. Quem me dera estar ali. Dava uma soba nos gás que eram... Os gás eram boas a dar maus todos. Não era? Vinha pá aí um que tinha toque de bola. Ah, jogavam boas. Os youtubers são muito a maus em desporto, porra. Porra, mas faz confusão. Porque é tipo, claro que não é suposto eles jogarem bem o futebol, mas aquilo é grave. Aquilo é... Mas não é estranho a relação de youtubers não têm jeito para o desporto? Tipo, porque estão sempre... Não há corpo, não é? O corpo não trabalha o corpo. Mas que desatrofiados, não é? E há, fazem mesmo aquele protótipo da cadeira da Twitch, de não sair de lá. E depois é tipo, bro, vocês não sabem mesmo mexer. Eu estou a pensar quem é que era o melhor youtuber, estava a pensar. Não consigo dizer, tipo, quem é um youtuber que joga a melhor bola. Fazia confusão, até os remates, a maior parte deles, os remates eram mesmo aqueles, tipo... Esforço de remate, tipo, todos os movimentos eram boé... Pá, já. Ah, mas o que eu ia dizer agora de youtubers, antes disso aí, era... Às vezes vejo, tipo, entrevistas com eles agora, estás a ver, eles a falarem. E depois estão a falar desta altura em que faziam estes vídeos. E diziam, tipo, é pá, mas era naquela altura, pá, éramos putos, éramos não sei o quê. Tipo, bro, tinhas 24 anos, pá. Eras puto, pá. Porque eu lembro perfeitamente deles estarem a fazer aquilo quando eu estava, tipo, a fazer um impasse. Estás a perceber? Então, para mim, é essa cena, porque a maior parte desses gajos têm a minha idade, não é? E eu lembro deles, eles falam dessas cenas que faziam danos como, tipo... Ai, essa altura, pô. O gajo era boé da puta, estava só a curtir, estava a fazer as meras. Tipo, bro, tinhas mais que idade para não estar a fazer o que estavas a fazer. Mas tu não achas que é no geral? Tu agora já tens essa leitura, mas no geral... Sempre tive, mas eu sempre tive. No geral, eu acho que as pessoas se infantilizam um bocado. Estás a ver? Eu próprio agora tenho uma ideia, tipo, aos 21 já era um homem. Mas na minha cabeça, aos 28 já era um jovem. Estás a perceber o que eu estou a dizer? E já és um homem. Percebes o que eu estou a dizer? É pá, sim, mas eu estou a perceber, mas isto aqui é muito mais... Não sei, para mim eles afastam-se, boé, dessa cena quase como, tipo... É pá, isso nem éramos nós, mãe. É tipo, bro, foi há 5 anos e eras tu, e eras... Estás a perceber? Mas será que também ainda não lhes demos tempo... Estou a pensar, sim, percebo o que estás a dizer. Ainda não lhes demos tempo, imagina, não temos um youtuber com 40 anos, não é? Quem são os youtubers mais antigos? É o NERB, não é? Sim, sim, sim. Tipo, por exemplo, o NERB tem evoluído de uma forma interessante, não é? Sim, esses todos também. Porque tem um puto com talento, uma artista plástico, não é? O Paki também. É a ideia que eu tenho. O Paki também tem talentos de... Tipo, ia dizer estilismo? Ia dizer de... Mas ele faz roupas e não sei o que, não é? Também, pá, ele faz tudo, já. É um puto com jeito. Faz roupas, quadros, tattoos, reviews. Ou seja, o Paki e o NERB de agora são mais interessantes que aqueles, estás a ver? Sim, sim, sim. Não sei. Agora, se calhar vamos ver um sarcásio, de repente... Não. É enólogo. Estás a ver? Não sei. Mas o Rick já é um miúdo... Ritchie Fazeres? Sim. O quê, o quê? O Rick já é um miúdo com cabeça e não sei o quê. Pá, Rick é um miúdo é uma frase linda, não é? Pois é, que ele não é um miúdo. Que idade é que ele tem? Epá, não sei. 44. Estás a ver? Eu vejo como um miúdo. Pois é, é duro dizer um miúdo rico. Viste que é que eu sei uma agora. O Rick já é um miúdo com cabeça. Como caralho. Mas faz sentido ou não faz? Faz um bocado de sentido. É um miúdo com cabeça. Caraças. Foda-se, o Rick é um miúdo com cabeça. É lindo, não é? Fiquei surpreendente. Temos que dar um tempo a esta frase, não é? Pois é, pois é. Porra. Temos mesmo. Está-se bem, pá. Pô, já estamos aí. E as descassíveis? E há? Curto? Não, eu curto. Estou curto. Não, curto, curto. Não é isso, porque há sempre... Não está em plano, mas sim. Vamos falar entre nós. Nós podemos falar. Que há sempre aquela coisa entre os humoristas e não sei o que é, e os artistas, da maneira como... Porque isto é tudo novo. Como é que pegamos as marcas e como é que metemos as marcas e se estamos confortáveis e se não queremos ser muito vendedores? Eu acho que esta marca casa bem contigo. Já. Porque é uma marca jovem e é smart, não é? Isto é uma coisa que é suposto ser smart. Sim, e é usável de facto um gajo faz encomendas e não tem... Ou seja, isso aí existe, não é? É uma coisa que faz sentido. Sim, porque aquela coisa de estar em casa... Um gajo usa mesmo, não é? Sim. Onde é que isto está em Lisboa? Desculpa. Epá, está em vários spots, pá, por aí. Mas está... Ou seja, eu posso mandar para uma morada específica em Lisboa, não é? Podes, podes. Há aí por todo o lado. Vai haver perto da tua habitação. Portanto, olha, ficamos por aqui, pá. Ficamos no minuto 29, não é? No minuto 29? Aia, pois é, pá. Não é? Foda-se. Por acaso, olha, Tony, isto aqui podes ir ver. Eu acho que isto aqui é interessante ver. Só para eu me lembrar como é que foi esse fim. Qual é o número do ASC? O número do ASC tens de ir lá para baixo. É o 50, não é? É? Não sei. É a boa, é a boa. Mas foi basicamente quando fizemos uma collab de Ar Livre e ASC TM e o Salvador veio ao ASC TM e eu tinha um hábito, todos os episódios tinham de ter 29 minutos, não sei porquê. Pá, foi muito bom. E as tuas pancadas? É esse, já. Como que caralho? 46. É o 46, já. E há, ver o fim. Houve o fim. Bem, e as estupidez que isto foi. Tu já nem estavas à espera. Se calhar até esperas para chegarmos ao sítio. E olha, claro, uma truta. Rua, eu estou a um exemplo parecido também. No fundo, eu sou como tu. Olha, peraí que estamos aqui a chegar, acho que vamos fazer aquela transgustar. Já? Já está em meia hora. Aqui já está em meia hora. Malta, foi aqui o episódio, sabem que nós temos de acabar aos 30 minutos. Obrigado por ouvirem-se, se curtirem, tudo bem. Se não, olha, também é o quê? Portanto, malta, obrigado por estarem aí. 26 de Maio Guimarães e... Até lô! Que estupidez. A velocidade com que eu enxerguei. Mas eu pensei, este puto é de pancadas certas. Pensei, este puto... Este puto vai lá. Tem as suas pancadas. Mas que estupidez, eu estava mesmo. Pá, isto para mim fica tipo uma coisa qualquer para interromper coisas que é, malta, minuto 29, não é? Pode ser um... Fica uma private. Já. Quando uma pessoa se quer ir embora, minuto 29. Já estamos no minuto 29, pessoal, temos de acabar. Já. Já, pronto, mas compensámos agora. Olha, gostei de estar aqui, pá. Fizemos 4, 29 minutos. Foi fixe. Mais ou menos. Já reparaste com a idade as pessoas agradecem-me, boi, estar nos sítios? Imagina, quando és puta, tipo, já, até para a semana, claro, se foda. E o caralho. E à medida que vais tendo aqui pessoas mais variadas, vão-te dizer, obrigado. Obrigado pelo convite e obrigado pela experiência. Porque é mais... Vais dando mais valor às coisas. Já, já, já. Pedro, muito obrigado por este convite. Pedro, que enorme prazer teres vindo aqui. Força puto. Continuamos, agradeço. Que são primos para mim. Askers, não é? Sim, sim. Com o livro estamos todos aí. Estamos em ligação, pá. Ah, os Askers livres, não é? É um estilo de pessoa. Pois é, pois é. Agora é Watchers, calma. Já, já, já. Já, desculpa, Watchers livres. Bem, muito obrigado, pessoal. Vemos-nos para a semana. Até já. Até já. Tchau, tchau.